Livro Dois Tipos de Justiça de E.W. Kenyon A mensagem mais importante já oferecida à Igreja Não temos que esperar até chegarmos ao céu para entrarmos naquilo que Cristo conquistou por nós. É nosso. Podemos adentrar e desfrutar agora. O próprio Deus é a nossa real justiça. Somos a justiça de Deus nele, nos tornando participantes da natureza divina no momento em que aceitamos Cristo e entramos na família de Deus. Se você vive uma vida de fraqueza e derrota, você não sabe o que é nele. A suprema necessidade da Igreja é saber o que ela é em Cristo e como o Pai a vê. Justiça significa a capacidade de ficar na presença do Pai sem senso de culpa ou inferioridade. A não ser que saiba quem você é e o que Cristo é em você, não viverá uma vida vitoriosa. Satanás, o pecado e a doença serão seus senhores. No instante em que você sabe que é a justiça de Deus em Cristo e compreende o que a justiça significa, Satanás fica derrotado. Este importante livro deve ser lido por todo crente sincero. Ele mudará sua vida, assim como tem mudado a vida de multidões. Introdução Eles haviam pescado toda tarde. Amigos íntimos, agora, estão sentados diante da fogueira no acampamento. Após um pouco de silêncio, o homem disse ao seu pastor. A vida não tem sido o que sonhei que seria. Nunca alcancei o objetivo que coloquei meu coração nos dias da juventude. Nunca abri meu coração para ninguém sobre isso, mas hoje vou lhe contar. Sempre fui religioso. Tenho sido professor de escola bíblica e superintendente da escola dominical. Sou educador desde que deixei a faculdade. Mas, em todos estes anos, secretamente, tenho experimentado nos bastidores a irrealidade. Nunca Deus foi real para mim. Tenho lido os evangelhos, tenho ensinado sobre eles. Porém, em todo o tempo, há uma consciência de que eu não atingi o alvo. Aquela palestra que você fez na outra noite me revelou o que eu precisava. Antigamente, não éramos ensinados sobre a vida eterna. Falava-se em se tornar um convertido e se unir à igreja. Eram uns ensinados um pouco sobre justificação, mas sempre de um ponto de vista teológico. Não havia nenhum senso de realidade naquilo. Quando entendi que alguém pode receber a vida eterna, a própria natureza de Deus, então fiquei sabendo que o que você tinha falado sobre a justiça era real. Como no lampejo, minha vida de teologia e teorias foram dissipadas. Me vi pela primeira vez como realmente sou aos olhos de Deus. Nunca havia honrado o que ele havia feito em Cristo. Nunca soubera o que ele fez por mim. Eu era uma nova criação. Tinha a genuína vida e natureza de Deus. E mesmo assim, dificilmente ousaria dizer. Eu sou a justiça de Deus. Nunca havia confessado isso antes. Nunca ousara nem mesmo pensar que eu seria algo assim, senão depois da morte. A consciência de pecado havia me mantido preso todos esses anos. Sempre que alguém pregava contra o pecado, eu dizia. Esse sou eu. Eu conheci o pecado. Havia lutado contra ele. Havia sofrido seus efeitos. Mas não sabia que, quando fui feita uma nova criação, o passado havia afindado. Não sabia que, se eu cometesse pecado, teria um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o Justo. Não sabia que, quando fui recriado, me tornei a justiça de Deus em Cristo. Eu lhe agradeço por aquilo que você me contou. O homem não tem proximidade com Deus. O senso de condenação tem lhe dado um complexo de inferioridade que faz dele um covarde. Rouba-o da fé em si mesmo, no homem, em Deus e na sua palavra. Esta consciência de pecado o mantém em prisão. Ele não tem direito de se aproximar de Deus. Sabe que não é bom o suficiente para orar e ter suas orações respondidas. Se ora, é uma oração de desespero. Isso tem levado à filosofia. Ele não poderia ficar mais longe do assunto de Deus e da religião do que um homem faminto poderia ficar longe da comida. O senso de culpa, inferioridade, fracasso e fraqueza o fazem arrazoar. A esse arrazoamento chamamos de filosofia. Por causa disto, Rígal eliminou Deus inteiramente de sua filosofia. Para ele, Deus era uma grande massa mental sem qualquer cérebro como centro, sem qualquer personalidade. Na sua filosofia, ele também eliminou Satanás. Se não há Satanás, então não pode haver pecado. E se não há pecado, não há nenhuma consciência de pecado. Seria ótimo se isso fosse verdade. Mas é apenas o conhecimento pelos sentidos buscando uma maneira de escapar. Não haveria, então, nenhum céu. Porque não haveria vida após a morte. O homem vaguearia para fora do corpo, para uma mente universal. E por ela seria absorvido. Não haveria nenhuma ressurreição do corpo, nenhum julgamento. O homem simplesmente se desintegraria e se tornaria uma parte do grande todo. Este é apenas o sonho de um homem que não pôde encontrar Deus com seus sentidos físicos. Você pode ver porque a ciência cristã floresceu a partir da filosofia de Rígal. Se não há Satanás, não há doença ou morte. Contudo, todos eles morreram. Isto é o conhecimento pelos sentidos procurando a liberdade que somente Deus pode dar ao homem. O homem tem uma consciência de pecado altamente desenvolvida. Um complexo de inferioridade de espírito. Um senso de indignidade que o domina. Ele é controlado pela dúvida. Tudo o que ele tem é a fé do conhecimento pelos sentidos, que não pode conhecer a Deus nem encontrá-lo. Este é o homem como ele é. O porquê deste livro O anseio que faz de um homem um bêbado, de outro um filósofo. O desassossego que faz lotar a pista de dança e os antros de jogatina, motéis, cinemas e todos os outros lugares de prazer Ninguém encontra isso até que entre em contato com o homem Cristo Jesus e o coroe como o Senhor de sua vida. Nesse momento, a busca termina, conseguiram. Eles podem não estar conscientes do que é isso, mas sabem que os prazeres que uma vez procuraram perderam seus gostos e atração. Eles não sabiam que essa fome era espiritual, que era uma busca por alguma coisa que somente Deus podia dar. Nenhuma pessoa alcança o lugar de descanso no espírito até que tenha feito este contato. O homem é um ser espiritual. Ele possui uma alma e habita num corpo. O homem espiritual nunca pode estar permanentemente satisfeito com as coisas dos sentidos. É fato. Se um rapaz ou garota tem este encontro na adolescência, nunca cairá em dissolução. Não terá grande ânsia pelos perigosos prazeres do mundo. Afinal, eles têm algo que responde a esta ânsia. Este livro é um estudo, uma solução do problema do espírito. É a primeira vez que alguém tentou entrar nesta esfera e conhecer o homem em seu próprio terreno. Nós o convidamos a lê-lo cuidadosamente. Capítulo 1 Por que temos falhado? A igreja tem sido muito forte em ensinar ao homem quanto a sua necessidade de justiça, fraqueza e incapacidade em agradar a Deus. Ela tem sido muito forte na sua denúncia dos pecados do crente. Tem pregado contra a incredulidade, conformação com o mundo e a falta de fé. Mas ela, infelizmente, tem estado em falta quanto a apresentar a verdade do que somos em Cristo ou de como a justiça e a fé estão disponíveis. A maioria de nossos hinos adiam nossa redenção para após a morte. O que ele quer dizer quando diz Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Quando estaremos completos? É nesta vida ou na próxima? O que ele quer dizer em Romanos 8,37 Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quando seremos mais que vencedores? Após a morte? Filipenses 4,13 Tudo posso naquele que me fortalece. Quando é que seremos capazes de fazer todas as coisas? Quando terminarmos o percurso e ficarmos com ele no novo céu e na nova terra? Ele declara em Romanos 8,1 Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando isso se torna nossa? Não ouvimos nada senão condenação sendo pregada. O ministério não faz nenhuma distinção entre o santo e o pecador. Quando o Romano 5,1 se torna uma realidade? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Os ministros não pregam paz no presente, é sempre no futuro. Quando iremos encontrar esta coisa gloriosa chamada paz? Quando é que Jesus é feito para nós sabedoria de Deus, justiça, santificação e redenção? Isso acontece para nós na morte ou já nos é um fato agora? 2 Coríntios 5,21 Sabemos que a primeira parte é verdadeira, mas e a última? Nós nos tornamos justos na vida presente ou nos tornaremos justos depois da morte? Esta justiça simplesmente contada a nosso favor ou nos tornamos justos nele? Esta redenção é metafísica ou uma realidade? Pode-se depender de Judas, versículo 24? Judas 1,24 diz Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua presença. Esta presença da qual ele fala, perante a qual nos apresentamos com grande exultação, é após a morte ou agora? Me parece muito claro que vivemos e andamos em sua presença agora. Se ele não pode nos apresentar agora, diante de sua presença com grande exultação, certamente ele não poderá nos apresentar diante da presença do Pai com grande exultação após a morte. Se é necessário a morte para nos purificar do pecado, estamos num infeliz dilema. A morte é do diabo. Isso indicaria que Deus, em sua redenção, seria incapaz de nos dar a vitória que ele precisaria do diabo para completar sua obra redentora. Creio que o que as Escrituras dizem sobre nós é absolutamente verdadeiro, que o próprio Deus é agora a nossa real justiça e que somos a justiça de Deus em Cristo. Estou convencido de que somos participantes da natureza divina. Não há nenhuma condenação para nós que andamos na luz, assim como Ele está na luz. O ensinamento todo da igreja moderna, em relação à separação do mundo, é vago e ilusório. Um ramo da igreja tem ensinado que, depois que nascemos de novo, ainda temos a natureza caída em nosso espírito. Esta é a natureza do pecado que entrou em Adão na queda. O que isto significa? A seguinte passagem explicará isso. João 8, 44 Vós sois do diabo, que é vosso pai. É a natureza de Satanás. Satanás transmitiu ao homem sua própria natureza. Eles reconhecem o fato de que Deus tem providenciado um novo nascimento, mas dizem que seu novo nascimento é um completo fracasso. A única coisa que Deus pode fazer é nos dar a vida eterna e nos perdoar. Ele não pode tirar a velha natureza de nosso espírito. Tudo isso é absurdo. Não é a verdade. Não está na palavra. 2 Coríntios 5, 17 e 18 diz E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Um homem não pode estar em Cristo e ter a natureza do diabo em seu espírito. Ou ele está na família de Deus ou na de Satanás. Em 1 João 3, 10 diz Quando ele diz Se você vive uma vida de fraqueza e derrota, é porque não sabe o que você é em Cristo. A suprema necessidade da igreja nesta hora é saber o que somos em Cristo, como o Pai nos olha e o que Ele considera que sejamos. Leia com grande cuidado. Efésios 1, 3 Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Colossenses 1, 21 e 22 Isto já foi feito em Cristo. Você permanece perante Deus, completo em Cristo. Efésios 5, 27 Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Na mente da maioria das pessoas, isto só ocorre após a morte. Mas isso não é verdade. Somos apresentados sem mancha ou sem ruga agora. Agora, você acha que algum crente cheio de pecado, como o termo é usado, poderia estar em Cristo e ficar perante Ele sem mancha ou sem ruga? Se Ele não pode tirar a natureza de pecado de nós quando nascemos de novo, se os méritos do sangue não alcançam e eliminam a isso, Então, quando poderemos nos tornar retos? Não quando morrermos, pois Satanás é o autor da morte. Declaro perante os anjos do céu, perante os demônios e todo o exército do inferno, que a obra redentora de Deus não necessita da ajuda de Satanás para nos fazer completos na presença de Deus. Capítulo 2 A revelação da justiça Entendemos que justiça significa a habilidade de permanecer na presença de Deus Pai sem nenhum senso de culpa ou inferioridade. Esta tem sido a indagação das eras. O desejo de se livrar da consciência de pecado tem dado à luz as principais religiões do mundo. A senhora Ed, copiando Hegel, audaciosamente declara que Deus não é uma pessoa e que Satanás também não. Assim, não existindo Deus e nem o diabo, não poderia haver pecado. Se não houvesse pecado, não poderia haver nenhum julgamento por causa dele. E se não houvesse nenhum pecado e nenhum medo de julgamento, não haveria nenhuma consciência de pecado. Nossa declaração de que a maré não sobe, não a impede de subir. A declaração do filósofo de que Deus não existe, não o impede de existir. Deus existe, Satanás existe e o pecado existe. Mas Deus tratou do problema do pecado por meio de seu filho. Ele aniquilou o pecado através do sacrifício dele. Deus tornou isso possível em termos legais para o homem que está morto espiritualmente e em união com Satanás, para que ele se torne uma nova criação, recebendo a própria natureza e vida de Deus. Esta vida e natureza de Deus são a justiça. Consequentemente, o homem que tem recebido a natureza de Deus tem automaticamente se tornado a justiça dele em Cristo. Ele pode até não saber disso, pode até não tirar proveito disso. Contudo, isso é verdade. O domínio da consciência de pecado sobre a igreja tem sido promovido, desenvolvido e se tornado uma realidade pelos ministros que têm pregado o pecado em vez de pregar Cristo e a nova criação. A consciência de pecado veio com a queda quando o homem se tornou participante da morte espiritual. Ao longo das diversas épocas, o homem universal tem estado sob a maldição assoladora da morte espiritual, ao qual deu nascimento a consciência de pecado. O homem morto espiritualmente não pode ficar na presença de Deus. Vemos como Deus ilustrou esse fato na antiga aliança. O sumo sacerdote entrava no santo dos santos uma vez por ano e somente quando estava coberto pelo sangue. O sumo sacerdote não entrava no lugar santo para adorar, mas para fazer uma expiação anual por Israel, que estava espiritualmente morta. Deus enviou seu Filho ao mundo para se encarnar, para tornar-se eternamente unido à humanidade. Esse Filho foi à cruz pelo conselho específico de Deus, tornou-se pecado, assumiu nosso lugar como substituto. Então, Ele venceu o inimigo e tornou a justiça disponível para o homem. Uma redenção que não tornasse o homem justo seria uma ilusão. Até que o homem seja justo e saiba disso, Satanás vai reinar sobre ele e o pecado e a doença serão seus senhores. Mas, no instante em que ele sabe que é a justiça de Deus em Cristo e sabe o que essa justiça significa, Satanás é derrotado. A igreja não tem ensinado nem mesmo uma justiça limitada. Ela tem uma justificação teológica que não resolve a questão. A redenção de Deus em Cristo é a solução. Ela faz do homem um espírito dominante, onde antes ele servia como um escravo em fraqueza. Como poderemos obter esta justiça que nos levará à perfeita comunhão com o Pai e que nos dará uma consciência de sermos dominadores sobre as forças das trevas? Essa justiça vem a nós ao aceitarmos Jesus Cristo como Salvador e confessarmos seu senhorio sobre nossas vidas. Quando sabemos que Jesus morreu pelos nossos pecados, de acordo com as Escrituras, que ao terceiro dia ele ressurgiu novamente dos mortos depois de ter aniquilado nossos pecados e satisfeito as reivindicações da justiça como nosso substituto, quando sabemos isso e o aceitamos como nosso Salvador e o confessamos como nosso Senhor, nesse momento recebemos a natureza de Deus e nos tornamos a justiça de Deus em Cristo. Segundo a Coríntios 5.21 diz, Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Temos nos tornado a justiça de Deus em Cristo. Esta justiça não é uma experiência, apesar de dar origem a muitas experiências maravilhosas. Ela é a natureza do Pai, a nós concedida. Ela é esta natureza que predomina em nós, até sabermos que somos o que Deus diz que somos, dominadores, vencedores. Capítulo 3. Estudo sobre a consciência de pecado. Pode-se determinar que a razão para praticamente todo fracasso espiritual vem da consciência de pecado. Ela destrói a fé e a iniciativa do coração. Ela traz ao homem um complexo de inferioridade. O homem está com medo de Deus. Ele tem medo de si mesmo. Por isso, está procurando sempre encontrar alguém que possa fazer a oração da fé em seu lugar. Ele não tem nenhuma noção quanto ao seu direito legal de ficar na presença do Pai sem condenação. O complexo de inferioridade que é produzido pela consciência de pecado é enfrentado em toda parte da igreja. Foi-me dito várias vezes. Se eu pudesse me livrar dessa consciência de pecado, eu conseguiria minha cura. Seria poderoso em Deus, mas não posso me livrar dela. Teria Deus providenciado uma redenção que cura a doença do pecado? Tenho certeza que sim. Se ele não tivesse planejado retirá-la do homem durante a sua caminhada terrena, o homem nunca poderia andar de cabeça erguida perante Deus porque a redenção só opera nesta era. Deus fez provisão para realizar uma nova criação. Ele planejou lhe transmitir sua própria natureza, retirando a velha natureza de pecado e substituindo-a pela sua própria. Isso destruirá a consciência de pecado. Poucos teólogos têm reconhecido o fato de que a consciência de pecado é mãe de praticamente todas as religiões humanas. O homem tem buscado curar esta doença terrível. O senso de indignidade destrói a fé. Rouba-nos de nossa paz mental. Torna sem efeito a mais séria e zelosa vida de oração. Rouba-nos de toda a comunhão com o Pai. Nossos teólogos, desde Lutero, nunca encontraram a cura para esta condição. O povo do movimento de santidade tem tentado bravamente ir de encontro a esta questão. Mas até aqui, eles nunca foram capazes de curar permanentemente um paciente desta condição. A cura do homem tem sido o arrependimento dos pecados, a tristeza pelos pecados e uma profunda agonia na oração. Outros têm tentado acalmar suas consciências, indo à igreja, fazendo penitências, jejuando, dando dinheiro, fazendo orações, boas obras, abstendo-se dos prazeres, confessando seus pecados, lutando contra os maus hábitos, colocando-os sob a disciplina de negarem e humilharem a si mesmos e negligenciando o próprio corpo. Alguns têm chegado ao ponto de lacerar seus corpos. Outros têm feito longas peregrinações. Todos esses métodos têm sido tentados. Todo espírito determinado tem tentado praticar algum deles. Um novo movimento acaba de surgir, no qual homens e mulheres estão encontrando alívio temporário, confessando seus pecados um para os outros. A confissão dos pecados pode trazer alívio temporário da pressão que está sobre eles. Mas nenhuma obra, de qualquer tipo, quer sejam obras de auto-abnegação, arrependimento, penitência, prática de oração ou auto-negação, pode livrar o coração da consciência de pecado. Há dois tipos de consciência de pecado. Uma corresponde ao homem que nunca nasceu de novo. A outra corresponde ao crente pouco desenvolvido, aquele que nunca cresceu além do estado da primeira infância, que não conhece os seus direitos e privilégios em Cristo. Onde está a dificuldade? Está nisto. O homem natural é um pecador. Mas ele é mais do que isso. Em 2 Coríntios 6,14, ele é chamado iniquidade. Em outros lugares, ele é chamado pecado. Ele é mais do que um transgressor. Ele é mais do que um violador da lei. Ele é por natureza um filho da ira. Está espiritualmente morto. Ele está unido a Satanás, assim como o crente está unido a Deus. O crente se tornou um participante da natureza de Deus. O homem natural é um participante da natureza de Satanás. O problema é, como Deus pode tratar legalmente com o problema do pecado e com o problema dos pecados? Como pode lidar com esta natureza satânica que está no homem? A cura de Deus Deus realizou uma redenção que cobre todos os aspectos da necessidade do homem e restaura perfeitamente sua comunhão com o Pai, para que não haja nenhum sentimento de culpa ou de pecado, nenhuma lembrança dos maus procedimentos do passado. O crente está completo em Cristo. Ele tem participado da plenitude de Deus em Cristo. João 1,16 diz Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Se você ler Hebreus 10, do 1 ao 19, cuidadosamente, verá que, sob a antiga aliança, era feito uma recordação dos pecados ano após ano. Mas, na nova aliança, um homem que aceita Jesus Cristo, perdeu o senso de pecado e, em seu lugar, recebe o senso de união e comunhão com o Pai. Colossenses 1,13,14 diz Observe nesta passagem que ele nos libertou da autoridade das trevas. Este é o domínio de Satanás. E, ao mesmo tempo, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Existem quatro fatos aqui. O primeiro, estamos libertos do domínio de Satanás. O segundo, nascemos no reino do Filho do seu amor. O terceiro é, no qual temos a redenção. Esta é uma redenção do domínio de Satanás. O diabo não tem nenhum direito legal de reinar sobre o homem que aceitou Cristo como seu Salvador. Tal homem foi liberto do domínio de Satanás, da família de Satanás, da autoridade de Satanás. Ele nasceu na família de Deus, o reino do Filho do seu amor. Quando isto foi feito, a obra redentora que Cristo realizou se tornou uma realidade. O quarto é, que ele não somente nos redime do domínio de Satanás. Há também uma remissão de nossos pecados. Ele nos redime, ele nos recria. Ele nos liberta da autoridade de Satanás. Ele perdoa tudo o que já fizemos. Capítulo 4 O que a justiça significa? Não há outra palavra na Bíblia, ou na teologia, que seja menos compreendida e apreciada do que esta palavra, justiça. Contudo, nela está envolvido tudo pelo que a humanidade tem ansiado. Esta coisa que a justiça dá ao homem é mãe de todas as religiões humanas. As grosseiras religiões imorais do paganismo, bem como as refinadas religiões filosóficas dos dias modernos, são todas filhas do desejo do homem de obter as coisas que a justiça lhe dá. A justiça restaura ao homem tudo o que ele perdeu na queda, dando-lhe um novo relacionamento como filho, com todos os privilégios. Vamos observar apenas algumas das muitas coisas que a justiça nos dá, como revelado na obra consumada de Cristo. Nossa posição é restaurada. A justiça vem até nós na nova criação. Ela restaura a nossa posição perante Deus e tira a velha consciência de pecado, a qual nos tem mutilado e privado de toda iniciativa, confiança e certeza espiritual na sua presença. A justiça restaura o homem à sua posição diante do Pai, ao mesmo patamar que Jesus desfrutava em sua caminhada terrena. Lembre-se da intrepidez de Jesus na presença do Pai e de sua intrepidez diante de Satanás. Ele sabia que tinha direitos na presença de Deus, sabia que era dominador sobre Satanás e todas as suas forças. Lembre-se de como ele esteve destemidamente na tempestade e que, como um soberano absoluto, governava sobre as leis da natureza. Ele não teve medo de dizer ao morto Lázaro, até mesmo na presença de um grande número de pessoas, venha para fora. Ele não tinha nenhum senso de inferioridade na presença da morte ou doença. Não tinha medo de falar aos aleijados e ordenar que ficassem sãos. A justiça tem autoridade. A questão é, Deus teria restaurado a justiça ao homem? Esta é a razão pela qual estamos escrevendo este pequeno livro. Estamos tentando responder o velho questionamento de todas as épocas. Vemos a comunhão ilustrada na vida de Jesus. Ele se aproximava do Pai com a mesma liberdade com que uma criança se aproxima dos seus. Se dirigia ao Pai com familiaridade e simplicidade, assim como uma criança se aproxima de seu Pai. Jesus desfrutou de uma comunhão singular. Não havia nenhum senso de culpa, nenhum senso de pecado, nenhum senso de condenação no seu espírito. Hoje nossos corações perguntam, poderia Deus restaurar tal justiça ao homem? Cremos que sim. Cremos que a obra consumada de Cristo nos garante isso. Jesus também não tinha nenhum senso de falta. Quando precisou de recursos para pagar imposto, mandou Pedro ir pescar um peixe em cuja boca encontraria dinheiro. Noutra ocasião, alimentou uma multidão de cinco mil pessoas, com cinco pães e três peixinhos que lhe haviam entregado. Ele abençoou o pão e o partiu. A multidão foi então alimentada e ainda sobraram doze fartos cestos. Ele não tinha nenhum senso de falta de dinheiro, de falta de amor, conhecimento ou de capacidade em coisa alguma. Ele não tinha nenhum senso de consciência de pecado. Não tinha nenhum complexo de inferioridade. Essa justiça que Jesus tinha lhe concedia a mais doce e perfeita comunhão com o Pai. A fé é restaurada. A justiça restaura ao homem a fé outrora perdida. Se você deseja ver isso ilustradamente, vá às cidades e veja os grupos reunidos, a fim de ouvir homens e mulheres falando sobre psicanálise ou, em outras palavras, sobre como obterem fé em si mesmos, para que se tornem senhores sobre os outros que não têm acreditado em si mesmos. Jesus não precisava disso. Ele cria em si mesmo, ele cria na sua missão, cria em seu Pai e creu na humanidade. Se você deseja ver a necessidade da justiça ser restaurada, vá às nossas igrejas e veja a completa falta de fé do grande corpo da cristandade. Eles são como Tomé que disse, Não crerei até que ponha meu dedo no sinal dos cravos em sua mão e ponha minha mão no seu lado. A fé de Tomé, como a do cristianismo moderno, era a fé do conhecimento que vem pelos sentidos físicos. É a fé no que se pode ver, ouvir ou sentir. Esta é a razão pela qual alguns dos movimentos modernos, que têm tantas demonstrações físicas, têm desafiado a fé de multidões. Esta é a fé do conhecimento pelos sentidos. A paz é restaurada. Somente quando a justiça é restaurada, a paz pode ser restaurada. A justiça restaura a nossa paz com Deus. O indivíduo é como a multidão, e a multidão é como a nação, agitada, sem descanso, sem nenhuma paz ou quietude. Isaías 57, 20 e 21 diz, Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. O senso de falta, de culpa, de necessidade, a consciência de fardos e das contas não pagas, enchem o coração de ansiedade e desassossego. A justiça, porém, restaura a quietude e o descanso ao espírito. Não ficamos mais com medo das contas ou quaisquer circunstâncias. A fé se levanta inconscientemente e nós encaramos as mais adversas condições com um senso de superioridade. Somos senhores. Não há nada que o homem precise mais hoje do que um senso de justiça. A liberdade é restaurada. A justiça não somente restaura a paz, mas dá ao homem aquilo pelo qual o coração humano tem buscado e lutado no decorrer das eras. A liberdade. A maior liberdade não é a liberdade política, da preocupação com as finanças ou até mesmo com o desconforto físico, mas é a liberdade da consciência de pecado. A justiça restaura a liberdade ao homem, o mesmo tipo de liberdade que Jesus teve, o tipo de liberdade que a humanidade tem desejado acima de qualquer outra coisa. É a liberdade em Cristo, liberdade do medo de Satanás, liberdade do medo do homem, porque confiamos em Deus de todo o nosso coração. Não nos apoiamos sobre o nosso próprio entendimento. Não somos importunados ou abatidos pelo conhecimento que vem pelos sentidos ou pelas circunstâncias. Nós nos firmamos na doce e maravilhosa consciência de que nosso Pai é maior que tudo e maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A filiação é dada. A justiça nos confere a mais doce consciência dos privilégios da filiação. Deus é nosso Pai. Somos Seus filhos e, portanto, estamos em Sua família. Conhecemos nosso Pai. Ele nos ama e nós o amamos. A justiça nos restaura a alegria, a indescritiva alegria da comunhão com o céu em termos de igualdade. Não somos servos, não somos pecadores. Somos filhos, herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo. Capítulo 5 Como Deus nos fez justos Nossa posição perante Deus está baseada na fé em Jesus Cristo. Em outras palavras, Deus colocou sobre Jesus as nossas iniquidades. 2 Coríntios 5,21 diz Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Jesus foi mais do que uma oferta pelo pecado. Ele foi realmente feito pecado com os nossos pecados. Ele foi feito injusto com as nossas injustiças. Como nosso substituto, carregando nossos pecados e nos carregando, Ele foi ao lugar de sofrimento depois que deixou seu corpo. Ele permaneceu lá até que cada reivindicação da justiça contra nós fosse satisfeita. Ele foi o nosso substituto, tomando nosso lugar, sendo feito pecado pelo nosso pecado. Ele foi para a prisão a qual os pecadores estavam sentenciados e sofreu até que tudo o que havia contra nós fosse satisfeito. Era deidade sofrendo pela humanidade e, sendo deidade, Ele pôde pagar a penalidade. Quando a Suprema Corte do Universo declarou que o que Deus havia realizado em Cristo era suficiente, que seus sofrimentos eram adequados e satisfaziam cada exigência da justiça, Ele declarou que Jesus estava justificado ou feito justo. Romanos 4,25 Em 1 Timóteo 3,16 Paulo diz que Ele foi justificado no Espírito. Em 1 Pedro 3,18 nós lemos que Ele foi vivificado no Espírito. Ele nasceu e saiu da morte, de forma que foi repetidas vezes chamado de o primogênito dentre os mortos. Deus colocou sobre Ele os nossos pecados. Ele foi feito pecado, sofreu em nosso lugar. Quando Ele havia cumprido as exigências da justiça, a morte não podia mais retê-lo. Ele foi declarado justo, foi vivificado, se tornou o primogênito dentre os mortos, o cabeça da nova criação. Colossenses 1,18 Quando cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, Deus pode nos declarar justos, baseado no que Jesus fez. Há duas fases para esta justiça. A primeira, Deus nos declara justos. A segunda, somos feitos nova criação. Nós nos tornamos participantes da natureza divina, de forma que somos justos por natureza e justos pela fé. Agora, podemos entender 2 Coríntios 5,21 Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado a nosso favor. Para quê? Para que nos tornássemos justiça de Deus nele. Tão certo como Deus fez Jesus pecado, Deus nos fez justos no momento em que o aceitamos. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, ou sendo feitos justos gratuitamente por sua graça, através da redenção que está em Cristo Jesus. Ele declara que fomos tornados justos gratuitamente pela sua graça, através da redenção que estava em Cristo Jesus. Ele fez isso para mostrar a sua justiça por causa da ignorância dos pecados feitos anteriormente, enquanto da paciência de Deus. O que ele quer dizer com isso? Desde o tempo da queda de Adão até a crucificação de Jesus, Deus havia tratado do pecado por meio do sangue de carneiros e bodes. A palavra expiação significa cobrir. Ela nunca é usada em uma conexão com o sangue de Cristo, porque o sangue de Cristo não cobre, ele limpa. Não precisamos ser cobertos. Sob a lei, o pecado não era retirado, não era purificado, só era coberto pelo sangue de cabras e bois. Agora, pela fé, podemos receber Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor. Quando fazemos isso, nos tornamos a justiça de Deus nele. E uma vez feitos justiça por sua graça, temos paz com Deus através de Cristo. Tendo sido declarados e feitos justos pela Suprema Corte do Universo, e tendo a comunhão outrora quebrada e agora restaurada, a paz de Deus, que excede todo entendimento, inunda o nosso ser. Romanos 5.1 Agora, podemos ficar em sua presença, sem qualquer consciência de pecado ou medo, porque, assim como Ele é, somos nós neste mundo. Ele é justo e Ele mesmo nos declarou e nos fez justos. Este é o fundamento sobre o qual a fé cresce. Quando sabemos disso, em conformidade com o que a Palavra de Deus ensina, entramos na presença do Pai sem qualquer desafio ou questionamento nas nossas mentes. Sabemos, portanto, que não há agora nenhuma condenação para nós, porque estamos em Cristo Jesus. Restaurando a justiça perdida Este foi o maior problema de Deus. Como poderia Deus, legalmente, restaurar ao homem sua justiça perdida e ainda continuar sendo justo? Os oito capítulos iniciais de Romanos tratam deste problema e nos dão a solução. Efésios 2.12 diz Não tendo esperança e sem Deus no mundo. É fato, o homem caído está sem Deus e sem esperança. Ele está espiritualmente morto e é um participante da natureza de Satanás. Ele não tem nenhuma reputação diante de Deus, nenhuma cidadania, nenhum direito legal de apelação. Ele está como um condenado numa penitenciária estadual. É fato, o homem caído está sem Deus e sem esperança. Ele está espiritualmente morto e é um participante da natureza de Satanás. Ele não tem nenhuma reputação diante de Deus, nenhuma cidadania e nenhum direito legal de apelação. Ele está como um condenado numa penitenciária estadual. O homem caído está em uma união espiritual com o inimigo de Deus. Sua natureza é de inimizade contra ele. Desta forma, não está sujeito à vontade de Deus e não pode estar, até que seja recriado. Romanos 8.7 Como poderia Deus reconciliar o homem consigo mesmo, fazê-lo justo e restaurá-lo à perfeita comunhão? Isso só poderia ser feito pelo próprio Filho de Deus, tomando o lugar do homem, satisfazendo cada exigência da justiça e descendo ao nível do homem perdido. Segundo a Coríntios 5.17-21 Jesus fez isso e, depois das exigências da justiça terem sido perfeitamente satisfeitas, foi justificado em espírito. Não somente foi justificado em espírito, mas também foi, em espírito, vivificado. Ele foi recriado no momento em que Deus lhe disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Quando Jesus foi justificado e vivificado, então ele foi restaurado à perfeita comunhão com o Pai. Depois que ele foi restaurado à perfeita comunhão com o Pai e podia entrar no céu como se nunca tivesse sido feito pecado, ele sentou-se à destra da majestade nas alturas. Ele havia realizado uma perfeita substituição pelo homem. Jesus tornou possível para Deus não só justificar o homem, mas também recriá-lo perfeitamente. Com base nisso, o homem foi reconciliado com Deus. Agora ele tem o direito à comunhão e à amizade com o Pai e a estar em sua presença como se nunca tivesse pecado. O fato de que Jesus pôde deixar o domicílio dos perdidos e ir diretamente para a presença do Pai prova que o mais vil pecador pode fazer o mesmo por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não faz diferença alguma quão perverso um homem possa ser. Se ele aceitar Cristo como seu Salvador e confessá-lo como seu Senhor, Deus o fará uma nova criação. Tal homem se tornará a justiça de Deus em Cristo. A justiça se torna uma realidade viva nele. No jardim do Éden, Adão tinha perfeita comunhão com Deus. Nenhuma obra que Deus pudesse fazer para o homem seria perfeita, a não ser que devolvesse ao homem a sua justiça perdida, seu privilégio de comunhão e domínio perdido. Sua justiça e comunhão perdidas são restauradas na nova criação e no momento em que a justiça é restaurada, o domínio outrora perdido é também restaurado pelo uso do nome de Jesus. Se pedides alguma coisa ao Pai, Ele vos dará em meu nome. O homem justo Tiago 5,16 A oração do homem justo pode ir muito em seus efeitos. Você é um homem justo e sua oração vale muito em seus efeitos. Elias foi considerado justo, um servo da justiça. Você foi feito justo por receber a natureza do Pai. Não há limites para a sua vida de oração. Agora, você tem dentro de si todos os elementos necessários para fazer de você tudo aquilo que o Pai sonhou que você fosse em Cristo. Ouse orar. Ouse usar o nome de Jesus. Ouse tomar o seu lugar. Seja tão destemido como o mestre era em seu tratamento com Satanás e com a doença. Porque você tem seu nome e sua habilidade. Ele é agora sua sabedoria e a força da sua vida. O segredo da vitória é agir sem medo e confessar com confiança, pois Satanás lhe teme. Você é um homem justo. Capítulo 6 O próprio Deus é nossa justiça. Há mais neste assunto da justiça do que a maioria de nós temos percebido. Sabemos que ela é a chave da revelação que foi dada a Paulo. Ele disse que não se envergonhava das boas novas, pois elas não trouxeram apenas a salvação aos homens, mas nelas é revelada uma justiça de Deus de fé em fé. Romanos 1,7 Então, em Romanos 3,21-22, diz Após relatar o fato de nossa redenção em Cristo neste capítulo, ele faz uma declaração no verso 26. Para mostrar, digo, sua justiça no tempo presente, para que ele mesmo pudesse ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Tradução literal do texto à margem da American Revised Version está quase além da nossa compreensão que Deus viesse a declarar que ele mesmo se tornou a nossa justiça. Justiça significa a habilidade de estar na presença de Deus sem senso de culpa, condenação ou inferioridade. Uma redenção digna de Deus deve efetuar isso. O homem tem estado afastado de Deus, ele precisa ser restaurado. Por trás disto está a tragédia central de que o homem é a razão para a criação. Quando o homem pecou, ele se separou da comunhão com o Pai. O drama completo da redenção é consumado nisto. O homem precisa ser restaurado à perfeita comunhão com o Pai e isso precisa ser feito com base em fundamentos legais. Qualquer redenção que não restaure ao homem a uma comunhão perfeita e um relacionamento perfeito com base em fundamentos legais não será digna do Pai e não levantará o homem para o lugar que Deus planejou para ele. O objetivo da justiça é restaurar ao homem a comunhão. Por causa disso, a encarnação ocorreu e após isso, o ministério público de Jesus e logo depois da cruz onde ele foi feito pecado. Jesus permaneceu sob julgamento até ser justificado. Quando ele se tornou justo e recebeu a vida, ele venceu nossos adversários e ressurgiu dentre os mortos. Sabemos que ele foi feito pecado por causa de nosso pecado. Sabemos que Jesus precisou ter sido feito justo porque ele entrou na presença do Pai depois de sua ressurreição como cabeça da nova criação. Se Jesus, que havia estado morto espiritualmente e tinha sido feito pecado com nosso pecado, pode ser feito justiça e restaurado à perfeita comunhão com o Pai, então com base em fundamentos legais, Deus pode nos recriar e nos dar a mesma justiça e comunhão desfrutadas pelo Mestre. Alguns fatos sobre a justiça. Romanos 4, 25 diz que foi entregue por causa de nossas transgressões e ressuscitou quando fomos declarados justos. E Romanos 5, 1 Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paz é ter comunhão. Eis aqui a declaração de que quando Cristo ressuscitou da morte, Ele ressuscitou porque a justiça foi colocada em nossa conta. Quando aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, essa justiça se torna uma parte do nosso ser porque nos tornamos participantes da natureza divina. A natureza divina é a justiça de forma que nos tornamos justos com sua natureza, sua própria justiça. Segundo a Coríntios 5, 17 ao 19, diz E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Não há somente uma perfeita justiça, mas também uma perfeita reconciliação. E a coisa estranha sobre isso é que Ele nos deu ministério da reconciliação. a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. A reconciliação vem até nós através da nova criação. No momento em que recebemos a vida eterna, nossos espíritos são recriados, tornamos-nos seus verdadeiros filhos e filhas. com a nova criação vem a reconciliação, a justiça e a comunhão. A alegria da vida cristã está na comunhão com o Pai. Quando estamos em comunhão, a fé flui como a maré cheia. Quando estamos fora da comunhão, a fé se retrai e enfraquece. A comunhão é mantida através da palavra e da intercessão de Jesus. Ele é o nosso advogado à destra do Pai. A justiça garante nossa posição de aceitação diante do Pai agora, nosso direito de usar o nome de Jesus, nossa posição como filhos e filhas e nossa vitória sobre o adversário. O crente deve estar continuamente testemunhando e confessando sua justiça e sua comunhão em Cristo. Capítulo 7 A justiça legalmente nossa Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado em nosso favor, para que pudéssemos nos tornar justiça de Deus nele. Deus fez Jesus pecado. O pecado não foi somente imputado a ele, mas seu espírito de fato se tornou pecado. Ele morreu duas vezes na cruz. Isaías 53,9 na versão marginal diz E eles fizeram sua sepultura com o perverso e com o homem rico em suas mortes. Observe que em suas mortes está no plural. Ele morreu espiritualmente no momento em que Deus colocou o pecado sobre ele e o fez tornar-se pecado. Ele morreu fisicamente horas depois. Ele morreu no espírito. Isso é mencionado em 1 Timóteo 3,16 que ele foi justificado em espírito e em 1 Pedro 3,18 que ele foi vivificado em espírito. Logo que ele foi justificado, neste momento a justificação pertencia ao mundo pois ele era o nosso substituto. Romanos 4,25 O que foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou porque ou quando fomos declarados justos. Quando fomos justificados quando Jesus foi justificado quando Jesus foi justificado quando foi vivificado no espírito. Isso explica duas passagens Atos 13,33-34 onde Deus diz falando sobre o Senhor Jesus És meu filho hoje te gerei e Colossenses 1 do 15 ao 18 que é a imagem do Deus invisível o primogênito de toda a criação e ele é a cabeça do corpo a igreja que é o princípio o primogênito dentre os mortos. Jesus foi a primeira pessoa que nasceu de novo Ele foi o primogênito e seu nascimento saindo da morte e adentrando a vida foi a nosso favor. Agora podemos entender Efésios 2,10 que diz Pois somos suas primícias criados em Cristo Jesus Quando ele fez tal obra na ocasião em que falei do tempo em que ele foi feito pecado justificado ressurgiu da morte levou seu sangue ao santo dos santos celestial e assentou-se à destra de Deus Ele sentou porque a sua obra estava consumada porque a nova criação pôde se tornar uma realidade Agora os homens poderiam passar da morte para a vida poderiam se tornar a justiça de Deus nele Se Jesus foi feito justo e feito tão justo ao ponto de poder sair do inferno e ir para o céu Se ele após ter sido feito pecado pôde tornar-se tão justo ao ponto de poder entrar na presença do Pai assentar-se à sua destra e ser aceito ali por ele logo todos que aceitam Jesus Cristo como salvador e confessam seu senhorio sobre si recebendo a vida eterna se tornarão tão justos quanto Jesus porque ele foi feito para nós justiça de Deus Não pare aí ouse voltar para Romanos 3 26 e ler a versão americana que diz que Deus pudesse ele mesmo ser justo e a justiça daquele que tem fé em Jesus ali Deus declara que ele mesmo se torna a justiça do homem que tem fé em Jesus como salvador e o confessa como seu senhor se se tornamos a justiça de Deus em Cristo e justiça significa a habilidade de estar na presença do pai sem condenação e com absoluta liberdade então Deus resolveu o problema da consciência de pecado como Deus lida com o problema do pecado Nenhum homem pode acertar sua vida com Deus simplesmente por ter seus pecados perdoados isso deixaria a velha natureza que produziu estes pecados ainda ser a dona da situação mas quando um homem se torna um filho de Deus ele é uma nova criação as coisas antigas já passaram eis que se fizeram novas ora tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo há uma perfeita reconciliação não poderia ser uma reconciliação perfeita se houvesse pecado nesta nova criação ele fez do homem um novo ser ao mesmo tempo tudo o que o homem já fez em sua vida passada é remitido apagado como se ele nunca tivesse cometido pecado a palavra remissão nunca é usada em conexão com o crente é sempre usada em conexão com o novo nascimento os pecados de um homem são remidos apenas uma vez oito ou nove vezes a fezes é traduzido por perdão mas perdão nunca é usado em conexão com o novo nascimento tome como ilustração 1 João 1 9 se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça isso não está escrito para o homem não salvo está escrito para o crente que perdeu a comunhão com o pai o perdão pertence ao crente a remissão pertence ao pecador observe cuidadosamente que a natureza do pecado está eliminada e uma nova natureza toma o seu lugar todos os pecados que a velha criação cometeu estão apagados como se nunca tivessem existido Deus não tem lembrança deles quando um homem lhe diz que você precisa confessar os pecados que cometeu antes de nascer de novo ele está ignorando o tratamento que Deus deu ao problema do pecado a nova criação não tem pecados e não tem pecado se a pessoa tivesse pecado não teria nascido de novo se tivesse pecados seus pecados nunca teriam sido remidos Hebreus 9 26 diz ao se cumprirem os tempos se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado aqui temos a afirmação de Deus relativa ao pecado o homem pode se tornar uma nova criação porque sua natureza pecaminosa foi colocada em Cristo quando Jesus foi feito pecado e o aniquilou o problema do pecado ficou sendo uma questão fechada resolvida o homem mais perverso que já tenha vivido pode aceitar a Jesus Cristo e no instante em que o faz ele se torna uma nova criação quando ele se torna uma nova criação a natureza do pecado deixa de existir e uma nova natureza toma o seu lugar a nova criação 2 Coríntios 5 17 nós usamos esta passagem uma vez mas vamos dar mais uma olhada nela cuidadosamente e assim se alguém está em Cristo é nova criatura as coisas antigas já passaram eis que se fizeram novas ora tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo observe primeiro e assim se alguém está em Cristo a expressão em Cristo significa que quando um homem nasce de novo ele vem para Cristo assim como o ramo está na videira o crente está unido a Cristo Romanos 6 5 diz porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição há uma união nossa com Cristo tal união significa que estamos nele então ele diz e assim se alguém está em Cristo é ou há nele uma nova criatura não é o problema dos pecados sendo perdoados nem o problema de termos arrependido o suficiente mas é o problema de um novo nascimento real o homem natural está sem Deus sem esperança morto espiritualmente ele é um filho do adversário e por natureza filho da ira quando ele aceita Jesus Cristo como seu salvador e o confessa como seu senhor ele é imediatamente recriado e recebe a vida eterna a natureza de Deus João 10 10 eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância João 5 24 declara que aquele que crê nele passa da morte para a vida e não vai a julgamento 1 João 5 12 aquele que tem o filho tem a vida ou 1 João 5 13 estas coisas vos escrevi a fim de saber que tendes a vida eterna a vós outros que credes no nome do filho de Deus isto não se refere a uma esperança de vida eterna mas ao real recebimento da vida eterna a natureza de Deus quando você recebe esta natureza perde a velha natureza de Satanás você não pode ter as duas naturezas ao mesmo tempo se pudesse pertenceria a duas famílias ao mesmo tempo Deus seria o seu pai e Satanás também seria seu pai quando você morresse teria que ir para ambos lugares céu e inferno a parte do homem que é recriada é o seu espírito seu intelecto é renovado e seu corpo é curado se estava doente quero que você veja claramente que esta nova criação feita em Cristo Jesus a qual se tornou participante da natureza divina passou do domínio de Satanás para o domínio de Jesus Cristo Jesus é o Senhor desta nova criação Gálatas 6.15 pois nem a circuncisão é coisa alguma nem a incircuncisão mas o ser nova criatura Efésios 2.8 e 9 porque pela graça sois salvos mediante a fé e isto não vem de vós é dom de Deus não de obras para que ninguém se glorie tudo o que um homem não salvo faz tentando se arrepender renunciar ao pecado fazer penitências é obra de um homem não regenerado nada disso é aceito diante de Deus Deus aceita o pecador como ele é não importa quão profundo seja o pecado que ele tenha cometido o novo nascimento o endireitará pensávamos que o pecador pudesse orar e que ele pudesse se arrepender até que Deus o perdoasse entretanto tudo isso está fora das escrituras está certo para um judeu sob a lei mas não para um pecador sob a graça o pecador está morto ele é pecado todas as boas obras que ele faz são obras de pecado Deus não quer tais obras Deus o aceita como ele é cheio de pecado rebelião natureza satânica e lhe concede a sua natureza a natureza divina espele essa natureza imunda e suja proveniente de satanás e torna o homem uma nova criação todos os pecados da velha criação são cancelados instantaneamente o homem fica diante do pai como se o pecado nunca tivesse existido o próximo passo no drama é o ponto crucial de tudo 2 Coríntios 5.21 aquele que não conheceu o pecado ele o fez pecado por nós para que nele fossemos feitos justiça de Deus tudo o que nós fizemos até aqui foi com uma finalidade para que o homem pudesse se tornar a justiça de Deus em Cristo o que significa justiça é a habilidade de ficar na presença de Deus Pai como se o pecado nunca tivesse existido tão livre quanto Adão era antes de transgredir João 8.36 se pois o Filho vos libertar verdadeiramente ou realmente sereis livres na nova criação o Filho nos fez livres Romanos 8.1 agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo somos novas criações somos a justiça de Deus em Cristo nós conseguimos somos filhos de Deus a única justiça que a igreja conheceu foi a do tipo calvinista que fazia um homem indigno ser justo mas este novo tipo de justiça que Paulo descreveu é a justiça de um homem justo a quem Deus tornou bom transmitindo-lhe sua natureza quando ele diz meus justos viverão pela fé está descrevendo uma nova criação que foi feita justa com a sua própria natureza esta não é uma justiça legal nem uma justiça a ser considerada a nosso favor mas uma real transmissão da própria natureza justa de Deus Capítulo 8 A Justiça Restaurada A consciência universal de pecado é a mãe de todas as religiões da terra o homem sempre procurou se livrar do senso de culpa e de pecado a consciência de pecado nasceu da queda ela foi manifesta no medo de Adão de se encontrar com Deus e no seu desejo de cobrir a própria nudez A revelação de Deus e o desenvolvimento dessa revelação tem sido com uma finalidade restaurar a justiça ao homem o significado de justiça neste sentido é a habilidade de estar na presença de Deus Pai sem o senso de pecado culpa ou inferioridade também inclui a relação legal de um filho e a comunhão com Deus Pai quando Adão pecou instantaneamente perdeu sua comunhão com Jeová e a capacidade de aproximar-se dele essa consciência de pecado tem roubado do homem a sua fé e o enchido do senso de indignidade que domina a consciência humana hoje agora a questão é esta Deus providenciou uma redenção que levaria embora tal consciência de pecado permitindo ao homem chegar a sua presença e permanecer ali como Jesus fez se Deus pudesse fazer isso então a fé seria restaurada pois o grande inimigo da fé é o senso de indignidade a teologia tem falhado em interpretar o plano da redenção de maneira a remover esta consciência de pecado das mentes dos que aceitam a Cristo de fato a maioria dos ministros que estão classificados entre os ortodoxos pregam continuamente o pecado ao invés da justiça e mantém suas congregações debaixo de condenação em vez de conduzirem-nas à liberdade na qual a fé pode funcionar cheguei a ver que a base para a fé real consiste em permitir que o crente saiba que a justiça lhe foi restaurada Jó 33 26 mostra uma profecia muito impressionante ela é uma figura do novo nascimento deveras orará a Deus que lhe será propício ele com júbilo verá a face de Deus e este lhe restituirá sua justiça há três fatos aqui o primeiro o homem ora e Deus ouve sua oração segundo com júbilo verá a face de Deus comunhão restaurada terceiro este lhe restituirá sua justiça nestas três afirmações temos o resultado de uma redenção completa em outro capítulo irei lhe mostrar os diferentes tipos de justiça que haviam sido concedidos ao homem ao longo dos tempos até que Deus em Cristo nos restaurasse a perfeita justiça que satisfaz a Deus o livro de Romanos é uma história de como Deus restaurou a justiça a nós com base na fé em Jesus Cristo é o grande drama magistral da humanidade em Romanos 1 16 e 17 Paulo declara pois não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e também do grego visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé como está escrito o justo viverá por fé esta justiça que é revelada é a justiça que o crente recebe em Cristo nos primeiros três capítulos até o 18º versículo do 3º capítulo vemos Deus mostrando como ambos os judeus e os gentios tem falhado em alcançar uma justiça que lhe desse uma posição de aceitação perante Deus ele conclui o argumento em Romanos 3 do 9 ao 18 com 14 acusações na grande acusação contra o homem na primeira ele diz não há justo nenhum sequer nenhum homem tem uma posição de aceitação diante de Deus fora de Cristo estas 14 acusações são contra o homem não regenerado não contra o crente nos versículos 19 e 20 ele resume o caso ele mostra que os gentios sem lei falharam e que os judeus sob a lei tem falhado em alcançar a justiça perante Deus depois disso em Romanos 3 do 21 ao 26 obtemos uma declaração de Deus de como esta justiça foi restaurada ao homem em termos de fundamentos legais mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas outra tradução diz uma justiça veio à luz você observou a expressão sem lei independente da lei a justiça de Deus tem sido manifesta e a lei testemunha de sua validade assim como os profetas ele diz isto é a justiça não uma justiça mas a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem porque não há diferença porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus sendo justificados gratuitamente pela sua graça pela redenção que há em Cristo Jesus Romanos 3 26 para mostrar digo a sua justiça neste presente tempo para que pudesse ele mesmo ser justo e a justiça daqueles que tem fé em Jesus à margem da American Revised Version Deus não tem medo de se tornar a justiça do homem que tem fé em Jesus porque ele planejou essa redenção ela é a fé no seu próprio filho e no que esse filho realizou pelo homem Deus não tem vergonha de se tornar a justiça da nova criação se há algo que deveria nos libertar e nos erguer acima desse antiquíssimo dominador chamado consciência de pecado seria este fato em 1 Coríntios 1.30 Jesus é declarado a nossa justiça mas vós sois dele em Cristo Jesus o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção aqui Deus declara que Jesus é a nossa justiça e em 2 Coríntios 5.21 pelo novo nascimento ele nos torna sua justiça em Cristo nenhum homem que tenha recebido a vida eterna e em seu espírito tenha recebido a oportunidade de se desenvolver alimentando-se da palavra pode desafiar sua posição diante do Pai ele nunca mais se retrairá novamente sob aquele ensino do púlpito modernista acerca do pecado nem verá mais a si mesmo como um fracassado e escravo do pecado ele é um dominador e tem tanto direito perante o trono da graça quanto Jesus o possui ele tem tanto direito na presença do Pai quanto o Pai tem direito de se assentar em seu próprio trono por quê? porque foi o próprio Pai que planejou a redenção e realizou-a através do seu filho colocando seu selo sobre a obra redentora quando fez o crente em Jesus Cristo justo com sua própria justiça Capítulo 9 A Redescoberta das Epístolas Paulinas Há um renovado interesse nas Epístolas As Epístolas Paulinas são uma revelação quanto ao desvendamento duplo da redenção do lado legal e do lado vital deste plano poderoso A recuperação da justiça Esta é uma recuperação legal A definição de justiça como vista na Revelação Paulina é a habilidade de permanecer na presença de Deus sem um senso de culpa ou de inferioridade O grande tema principal destas Epístolas é a nova justiça em contraste com a velha justiça sob a lei Uma é pela graça a outra pelas obras Uma era limitada a outra ilimitada Uma deu ao homem a posição de servo a outra a posição de filho Este novo tipo de justiça foi o mistério mantido oculto ao longo das eras Foi revelado por Deus ao homem através de Paulo e é a revelação do novo tipo de comunhão baseada em fundamentos legais O homem perdeu sua comunhão com Deus no jardim Ela não havia nunca sido restaurada a ele A comunhão é o sonho máximo de Deus para o homem 1 Coríntios 1,9 Fiel é Deus pelo qual fossem chamados a comunhão de seu filho Jesus Cristo nosso Senhor Nossa comunhão é com o pai e com o filho O novo tipo de amor Há revelação de um novo tipo de amor O amor humano natural tem falhado e esta é a tragédia da raça humana O amor é a melhor coisa que o homem natural possui mas ele se volta para inveja amargura ódio e algumas vezes para o homicídio Este novo tipo de amor contudo nunca é egoísta nunca busca seu próprio interesse ele vem do coração de Deus Pai que é amor Este novo tipo de amor é a maior coisa já dada ao homem É a solução para o problema humano Não é só a revelação dessas poderosas coisas mas é também a revelação de um novo tipo de vida Jesus disse Eu vim para que tenham vida A nova criação está recebendo a natureza e a vida de Deus Isso faz do homem um filho de Deus Faz do homem um com Cristo e um com Pai Esta é a mais destacada característica do cristianismo O maior milagre de todos os tempos Uma nova aliança Há a revelação de uma nova aliança A antiga aliança com suas ofertas sacrifícios e leis foi cumprida e descartada A nova aliança foi instituída com o sacrifício de Jesus Cristo Ele se tornou o sumo sacerdote e nós nos tornamos os sacerdotes desta nova aliança Esta é a aliança que liga o crente a Cristo e Cristo ao crente O próprio Jesus sendo o fiador ou a garantia dela Este é o advento de uma nova sabedoria Cristo foi feito para nós sabedoria e é a sabedoria que vem de cima Esta sabedoria que vem de cima é a capacidade de entender o conhecimento que vem pela revelação A sabedoria é fruto do espírito humano Este novo tipo de sabedoria é fruto do espírito recriado que habita no interior do homem Ela é a revelação do Senhorio de Jesus Bem como o Senhorio do amor e o Senhorio da palavra Significam praticamente a mesma coisa É a revelação de um novo tipo de fé de uma caminhada de fé de uma vida de fé O cristianismo é chamado a fé É a revelação da igreja como o corpo de Cristo É a revelação da obra de Cristo realizada desde a cruz até o trono É uma revelação de seu presente ministério à destra de Deus em favor do crente Capítulo 10 A verdadeira concepção de Deus A consciência de pecado tem nos dado uma impressão errada de Deus e uma impressão errada da nova criação Ela nos tem feito ver Deus como um ser santo justo severo e inacessível que está sempre alerta procurando descobrir pecado em nós a fim de nos condenar Esta concepção nos tornou amedrontados e afastou-nos dele Mas é uma concepção errada Ele é um Deus que é Pai João 14 23 diz que Ele fará morada conosco Se alguém me ama guardará minha palavra e o meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada João 16 27 Porque o próprio Pai vos ama João 17 23 Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes como também amaste a mim Isso consiste num completo repúdio da visão da moderna teologia de Deus Pai Quando o conhecemos como um Pai amoroso e terno que anseia pela nossa comunhão e anseia viver conosco o quadro todo é mudado Ao ensino sobre o relacionamento com Deus nunca foi dado o seu devido lugar Nunca pensamos sobre nós mesmos como sendo filhos e filhas de Deus A maioria dos hinos escritos sobre este assunto nos falam que somos adotados na família de Deus Mas sabemos que um filho adotivo não é um filho real e nunca poderia ser Um filho de Deus não é somente recriado e nascido do Espírito de Deus mas é também legalmente adotado Romanos 8.15 Por que não recebestes o Espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados mas recebestes o Espírito de adoção baseado no qual clamamos Abba Pai Temos um relacionamento duplo um relacionamento legal e um relacionamento vital com Deus Pai O fato da nova criação nunca foi posto em evidência A palavra declara que somos novas criações que as coisas velhas ligadas à natureza caída passaram As coisas antigas da dúvida do medo e da escravidão à doença e à necessidade já passaram Romanos 6.5-11 Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte certamente os seremos também na semelhança ou unidos com Ele da sua ressurreição Sabendo isto que foi crucificado com Ele o nosso velho homem para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo porquanto quem morreu está justificado do pecado Ora se já morremos com Cristo cremos que também com Ele viveremos sabedores de que havendo Cristo ressuscitado entre os mortos já não morre a morte já não tem domínio sobre Ele pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre morreu para o pecado mas quanto a viver vive para Deus assim também vós considerai-vos mortos para o pecado mas vivos para Deus em Cristo Jesus A nova criação está completa em Cristo perfeitamente tratada perfeitamente amada na presença de passagens tão importantes como 2 Coríntios 5.21 deveríamos repudiar todo pensamento de fraqueza e de consciência de pecado levantar-nos até o nível de nossa posição em Cristo e declarar nossa liberdade aquele que não conheceu o pecado ele o fez pecado por nós para que nele fossemos feitos justiça de Deus temos nos tornado a justiça de Deus nele mas temos vivido como escravos quando deveríamos reinar como reis cedemos sem lutar quando ouvimos o adversário rugir falando de nossa indignidade para permanecer na presença de Deus toda vez que confessamos nossa fraqueza repudiamos a obra consumada de Cristo e depreciamos nossa posição em Cristo Filipenses 4.13 tudo posso naquele que me fortalece a nossa mente precisa estar plenamente satisfeita com a evidência da nova criação a redenção do domínio de Satanás e a emancipação do pecado isto só pode vir até nós através da palavra o pecado deixa de ser um problema no momento em que sabemos o que somos em Cristo a fé só é um problema para aqueles que são ignorantes quanto a seus direitos e privilégios e sobre qual é o seu lugar em Cristo Hebreus 1.3 e 4 nos conta que quando Cristo terminou de realizar a grande substituição ele se assentou à destra da majestade nas alturas ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder depois de ter feito a purificação dos pecados assentou-se à direita da majestade nas alturas tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles ele não poderia ter sido aceito pelo pai e se assentar à destra do pai a não ser que tivesse tornado possível para todos que creem nele a nova criação uma perfeita comunhão e uma perfeita posição diante do pai Hebreus 9 11 e 12 nos conta que Cristo levou seu sangue ao santo dos santos celestial e realizou uma redenção eterna quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos quer dizer não desta criação não por meio de sangue de bodes e de bezerros mas pelo seu próprio sangue entrou no santo dos santos uma vez por todas tendo obtido eterna redenção se isso foi feito então nossa redenção é uma coisa completa e terminada Deus declara que ela assim é logo o domínio de Satanás sobre nós está quebrado Hebreus 9 do 24 ao 26 declara que Jesus está na presença do Pai a nosso favor depois de aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo Hebreus 7 25 por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus vivendo sempre para interceder por eles a palavra salvar também significa curar na mente de Deus não existe nenhuma pessoa incurável ele chega ao ponto culminante de tudo quando declara que realizou um único sacrifício pelos pecados para sempre de modo que o homem que aceita Jesus como seu salvador se torna um filho de Deus e como seu filho o homem se torna a justiça de Deus em Cristo agora podemos nos aproximar do Pai em qualquer tempo ou em qualquer lugar com a tranquila certeza de que somos ouvidos a fé deixou de ser um problema o pecado deixou de ser um problema a justiça deixou de ser um problema a filiação deixou de ser um problema agora em Cristo somos novas criações filhos de Deus 1 João 3,2 amados agora somos filhos de Deus não somos filhos problemáticos somos filhos dotados de sua habilidade filhos amados do Pai capítulo 11 comunhão através da justiça 1 Coríntios 1,9 fiel é Deus pelo qual fossem chamados a comunhão de seu filho Jesus Cristo nosso Senhor você acha que o Pai não chamaria a comunhão com seu filho se nós não fôssemos justos você acha que João escreveria 1 João 1 do 1 ao 4 sob a direção do Espírito Santo se nós não fôssemos justos o que era desde o princípio o que temos ouvido o que temos visto com os nossos próprios olhos o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida e a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e volanunciamos a vida eterna a qual estava com o Pai e nos foi manifestada essa vida eterna era Jesus agora podemos entender o que isso significa aquele que tem um filho tem a vida Jesus é essa vida eterna que foi manifestada observe os dois próximos versículos o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós por quê? para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco ora a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo não somos chamados somente a comunhão com o Filho mas também a comunhão com o Pai a palavra comunhão significa maravilhosa harmonia quer dizer que nossos espíritos e o Espírito Santo através da palavra estão em perfeito acordo agora estamos assumindo a posição de filhos estamos levando o fardo do Mestre em seu lugar estamos tendo comunhão com ele estamos assumindo seu fardo nossa comunhão é múltipla temos comunhão com o Pai temos comunhão com o Filho temos comunhão com o Espírito Santo temos comunhão com a palavra e também temos comunhão uns com os outros a comunhão mais vital e a que mais significa para nós é a comunhão com a palavra temos esta revelação vinda do coração do Pai para nos alimentar Mateus 4 4 não só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus diariamente alimentamos-nos e meditamos na palavra até que os homens e mulheres sintam a presença e o poder daquele que é invisível em nossas vidas encaramos problemas da vida sem medo Apocalipse 12 11 eles pois o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram a palavra aqui é logos é Jesus eles o venceram pela palavra que estava em seus lábios comunhão quebrada João nos conta em 1 João 1 6 se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas mentimos e não praticamos a verdade se porém andarmos na luz como ele está na luz mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus seu filho nos purifica de todo pecado a coisa que faz da igreja o mais belo lugar do mundo não é o seu prédio é o povo que está em comunhão uns com os outros e com o Senhor Jesus no momento em que pecamos contra nosso irmão quebramos a comunhão com ele quando quebramos a comunhão com ele então entramos em trevas e não há saída de tais trevas até confessarmos nossos pecados em 1 João 1,9 se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça quando confessamos nossos pecados ao pai ele é fiel e justo para nos perdoar se um homem dissesse não tenho comunhão com o pai de uma forma ou de outra eu a perdi sem contudo ter cometido pecado ele mostraria ser ignorante ou estaria mentindo porque o pai não retira sua comunhão a menos que tenhamos pecado se dissermos que não temos cometido pecado fazêmo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós isto se refere a comunhão quebrada entretanto nenhum homem precisa permanecer numa comunhão quebrada pois agir de acordo com 1 João 1,9 lhe restaura a justiça nenhuma religião humana nenhuma filosofia nenhuma obra que o homem natural possa fazer jamais restaurará sua comunhão com o pai ou a justiça que lhe possibilita ficar na presença dele sem uma consciência de pecado em outras palavras nenhum homem pode ter comunhão com o pai e estar livre da consciência de pecado até que seja uma nova criação até que se torne a justiça de Deus em Cristo mas no instante em que o homem nasce de novo ele se torna a justiça de Deus em Cristo e então ele tem comunhão com o pai e pode ficar na sua presença como se nunca tivesse pecado a igreja seu corpo possuindo a justiça Efésios 1.4 assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para que pudéssemos ser santos e sem mácula perante ele em amor nos predestinou para a posição de filhos tradução literal esta é a declaração feita por Deus de que nesta vida presente ele planejou que fôssemos santos e sem mácula perante ele não é depois de morrermos mas sim hoje essa santidade e beleza de vida vem toda pela graça não provém de nós mesmos a única coisa que fazemos é recebê-la e aceitá-la com alegria Efésios 5.25 falando de Cristo e da igreja usando o casamento como ilustração diz maridos amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra para apresentá-la a si mesmo igreja gloriosa sem mácula nem ruga nem coisa semelhante porém santa e sem defeito ele não fala que a igreja será vencedora depois de chegar no céu mas que ela é vencedora agora não será santificada depois de chegar no céu mas agora a palavra é que traz conhecimento a ignorância da igreja sobre a bíblia é espantosa e é por causa da pregação da letra a exposição da palavra torna os homens espirituais ela os torna famintos da palavra para que eles estudem-a por conta própria esta igreja sem mácula ou ruga é a igreja que foi purificada pela palavra de Deus ela não é purificada pela oração somente mas pela palavra é o espírito que usa a palavra para edificar a vida de Cristo em nós Colossenses 1 21 e 22 nos fornece outra ilustração da igreja e a vós outros também que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte para apresentar-vos perante ele santos inculpáveis e irrepreensíveis esta é uma bela ilustração do corpo recriado reconciliado santo sem mácula e sem reprovação que permanece diante do Pai não somente revestido da justiça de Cristo mas na verdade participante dela este é um retrato da nossa presente caminhada em Cristo Efésios 4 23 e 24 e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade esta nova criação é feita a partir da justiça a justiça é a natureza de Deus Pai somos participantes dessa justiça dessa natureza de Deus devemos nos revestir da conduta do novo homem em nossa vida diária não devemos mais falar como o velho homem que vivia no fracasso no egoísmo na cobiça e no medo o novo homem vive na plenitude do amor ele é como Jesus dominado pelo céu e pelo doce espírito celeste a velha criação e a nova estão tão separadas quanto Deus e Satanás Hebreus 13 20 e 21 ora o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor o grande pastor das ovelhas pelo sangue da eterna aliança vos aperfeiçoe em todo o bem para cumprir diz a sua vontade operando em vós o que é agradável diante dele é o propósito do Cristo ressurreto fazer-nos perfeitos em toda boa obra para fazer sua vontade é seu trabalho operar em nós sua agradável vontade tornando-nos belos aos olhos do Pai Filipenses 1 6 nos leva um passo mais adiante nisto estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus ele começou sua boa obra no novo nascimento agora ele está tomando as coisas de Jesus e desenvolvendo-as em nós a própria vida de Cristo está sendo desenvolvida em nós isto é feito pelo fato de vivermos na palavra e da palavra dominar nossa caminhada diária a natureza do amor precisa predominar em nós até que nossas palavras fiquem impregnadas de amor até que todo o nosso espírito seja mantido numa solução como se fosse da natureza de amor do Pai Filipenses 2 13 se torna uma realidade gloriosa porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade é Deus reproduzindo a si mesmo em nós devemos viver e andar e falar em amor 1 Pedro 5 10 tem outra doce mensagem para nossos corações ora o Deus de toda graça que em Cristo vos chamou a sua eterna glória depois de ter sofrido por um pouco ele mesmo vos há de aperfeiçoar firmar fortificar e fundamentar podemos passar por situações difíceis podemos estar sofrendo pode não haver muita felicidade para nós nesta vida mas pode haver alegria a felicidade vem de nossas circunstâncias a alegria vem de nossos corações recriados nós o temos em nossos corações logo ele nos fortalecerá nos estabelecerá até que nossas vidas se tornem como a vida de Jesus Efésios 5 1 e 2 ser depois imitadores de Deus como filhos amados ou filhos do amor o que faríamos se imitássemos a Deus nós amaríamos e andar em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós devemos nos dar como um cheiro uma doce fragância em oferta de amor ao mundo eles podem nos criticar e nos odiar mas nós o amamos andamos em amor para com eles até que amemos como Deus ama não o estaremos representando Jesus nunca respondeu mal ele nunca disse coisas rudes nem fez críticas ele nunca espalhou escândalos ele falou palavras amorosas e ajudou homens e mulheres ele disse coisas bonitas este andar em amor é a coisa mais bonita do mundo Deus é amor somos nascidos do amor o amor é a regra e a lei das nossas vidas o amor é a força e a própria beleza da nossa vida estamos andando como ele andou esta é a justiça de Deus em nós é na realidade nossa vida em Cristo 1 João 4 17 nisto é em nós aperfeiçoado o amor para que no dia do juízo mantenhamos confiança pois segundo ele é também nós somos neste mundo somos aqui como ele é lá em cima 1 João 4 18 no amor não existe medo antes o perfeito amor lança fora o medo não há medo no amor estamos vivendo em amor viemos a crer no amor sabemos que ele é amor e que estamos habitando nele sabemos que esse amor está habitando em nós este é o segredo da fé esta revelação feita a Paulo e a João é uma série de retratos nossos que o pai colocou em seu álbum nós nos encontramos completos nele Colossenses 2 9 e 10 pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade e nele estais aperfeiçoados que é o cabeça de todo o principado e potestade é assim que parecemos para o nosso pai esta é a maneira como o amor nos vê como novas criações de amor dirigidos por ele vivendo em amor e deixando o amor viver em nós tudo isto é possível tudo isto é nosso capítulo 12 justiça pela fé a igreja não avalia o que ela é da forma como declarado na palavra temos sido ensinados que somos indignos e injustos que somos fracos e não temos fé por tanto tempo que isso se tornou uma doença crônica olhamos com medo qualquer mensagem que traga alívio a menos que ela seja uma mensagem sobre obras se tão somente pudéssemos sacrificar algo se pudéssemos orar por tanto tempo e com suficiente intensidade se pudéssemos confessar nossos pecados o suficiente então de alguma maneira poderíamos nos endireitar na nossa vida espiritual mas tudo isso está errado a justiça vem pela fé ela não é conseguida através de obras de arrependimento de chorar ou gritar tampouco vem por meio de ficar implorando ela só vem pelo caminho da fé o homem tem sempre buscado conseguir a justiça por meio de obras se pensássemos que poderíamos nos tornar a justiça de Deus orando por um certo número de horas nós faríamos isso se nos dissessem que alguém havia obtido a justiça confessando todos os seus pecados desde a infância e fazendo restituição por eles nós ficaríamos ansiosos por fazer esse esforço mas a justiça não vem desse jeito ela vem pela fé não vem por suas obras mas pela obra de Cristo não por suas lágrimas mas pelas lágrimas de Cristo se cada um de nós soubéssemos que temos a justiça em nós nós nos tornaríamos inteiramente independentes das circunstâncias se fôssemos tão conscientes de sermos a justiça de Deus como somos conscientes de sermos fracos e indignos não estaríamos mais doentes nem estaríamos na prisão da necessidade e da miséria se fôssemos tão conscientes de nossa identificação com Jesus Cristo e de nossa unidade com Ele como estamos conscientes da dor física e da necessidade nunca teríamos dor e nunca mencionaríamos nossas necessidades novamente este novo senso de justiça este novo fato essa nova descoberta relativa a sermos a justiça de Deus em Cristo nos dão um novo senso de liberdade nele isso explicitamente destrói a consciência de pecado de fraqueza e de necessidade no seu lugar chegou a realidade cativante de Cristo sabemos que Ele é a nossa justiça e que somos a justiça de Deus nele Ele está conosco em toda sua capacidade e força e toda sua integridade e plenitude assim não temos medo das circunstâncias Ele sussurra não temas eu sou contigo não desanimes pois sou teu Deus eu te fortalecerei sim eu te ajudarei eu te sustentarei com a destra da minha justiça Ele está conosco Ele é o Deus da nova criação não podemos falhar não podemos ser mantidos em escravidão isso nos dá uma nova liberdade na oração um novo senso de autoridade como filhos e filhas de Deus para usar o nome de Jesus uma nova alegria em comunhão com o Pai há um novo frescor na palavra ela se tornou literalmente a sua palavra para nós seu poder absoluto fascina os nossos corações podemos não ter percebido isto antes mas o Pai e Jesus estão falando conosco a palavra é a voz do Pai mas com as multidões Ele está falando com cada um de nós Ele declara que nos tornamos a justiça de Deus nele sabemos que somos o que Ele declara que somos daí vem um novo senso de domínio estamos entrando em nossos direitos legais em Cristo nossos passos são firmes agora não há mais incertezas não temos medo do que o dia possa produzir sabemos o que significa quando Ele diz maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo sabemos o que significa quando Ele diz filhinhos vós sois de Deus e os tendes vencido Ele está falando para nós um senso de domínio uma estranha nova dignidade de filiação espalha-se sobre o nosso coração entendemos o que significa estarmos sob as ordens do céu somos embaixadores estamos revestidos da autoridade do céu Lucas 24 29 permanecei pois na cidade até que do alto sejais revestidos de poder agora entendemos o que Jesus quis dizer quando disse que os demônios e as forças das trevas estariam sujeitas a nós fraqueza medo do fracasso os pequenos reinos que uma vez governaram o mundo ficaram subordinados a Jesus ele venceu Satanás toda a força que Satanás comanda está sujeita ao nome de Jesus ele colocou Satanás e todas as suas obras debaixo de nossos pés agora sabemos o que a redenção significa agora sabemos que nos tornamos a plenitude daquele que enche tudo em todos e que de sua plenitude temos recebido graça sobre graça sabemos que recebemos a abundância da graça e dom da justiça reinamos como reis na esfera da vida através de Jesus Cristo começamos a entender 1 Coríntios 12 3 ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo agora o dizemos como novas criações conscientes de nova posição e de nossos direitos o domínio de Satanás foi quebrado o Senhor e o de Jesus começou nada nos faltará porque somos um com ele ele é a videira nós os ramos somos somos a parte da videira que dá o fruto somos seus lábios somos suas mãos estamos vivendo com ele ele está vivendo em nós invisível mas real andamos com ele tudo isto nos é dado pela justiça capítulo 13 a justiça sob as alianças fiquei emocionado quando percebi que poderosas realizações foram feitas por homens que tinham apenas uma justiça limitada sob a primeira aliança pensei em Abraão tão logo ele foi circuncidado e entrou na aliança Deus lhe deu uma justiça limitada pensei sobre o fato dele ousar ficar na presença de Deus e interceder por Sodoma e Gomorra com aquela sublime ousadia que não é igualada em nossos dias modernos pelos homens que conhecem sua justiça e os direitos ilimitados em Cristo pensei nos atos poderosos de Moisés que só ocupava um lugar de servo perante Jeová contudo ousou obedecer a Deus e alcançou tais maravilhosas vitórias para aquela nação que estava escrava Israel pensei em Josué que ousou obedecer Jeová e guiou aquela nação para as margens do Jordão quando ele estava em cheia ele ousou dizer aos sacerdotes tomem a arca desçam e mergulhem seus pés na água e quando o fizerem um caminho será aberto para atravessarem a pés secos no entanto ele tinha somente uma justiça limitada a justiça de um servo nós o vemos ficar perante os exércitos e gritar para o sol detente aí até que a nação se vingue de seus inimigos aquele homem dominou sobre o universo contudo ele tinha apenas uma justiça limitada vemos Elias na batalha dos deuses no monte carmelo clamando por fogo descendo do céu trazendo chuva a uma terra arrasada pela seca ele era dominador absoluto sobre as leis da natureza contudo ele era apenas um servo na posição de servo e com a justiça limitada de um servo o espaço não nos permitiria que falássemos de Daniel e dos três jovens hebreus ou dos poderosos homens de guerra de Davi ele só tinha uma justiça limitada contudo que prodígios realizaram sua justiça foi lhes imputada com base no valor que Deus colocou no sangue de touros e carneiros no caráter sagrado de sua aliança com Abraão eles não eram homens e mulheres recriados como nós somos eles eram apenas servos sob uma lei que deveria ser descartada para que outra assumisse o seu lugar a qual devia estar baseada no melhor sacrifício e no melhor sangue nossos corações se emocionam quando lemos sobre a obediência ao comando de um anjo eles não andavam por fé como nós andamos eles andavam por vista eles viam o anjo eles ouviam sua voz eles viviam na esfera dos sentidos sua característica excepcional era a obediência à voz de Deus Deus nos forneceu um registro das poderosas realizações deles baseadas em sua obediência à aliança abrahâmica justiça ilimitada uma vez ansiei obter a estimativa feita por Deus de nossa justiça de nossa posição perante o Pai e de nossos direitos e privilégios em Cristo na nova aliança encontrei isso na revelação paulina vi o que éramos na mente do Pai e na mente do Cristo vi nossas possibilidades ilimitadas na nova aliança e na nossa relação com ele como filhos e filhas Jesus foi o filho modelo ele disse maiores obras do que estas fareis porque vou para o Pai ali ele nos deu o direito legal de usar o seu nome e finalmente na grande comissão ele definiu o poder desse nome ele disse em meu nome expelirão demônios quando declarou isso ele nos fez saber o segredo de que deveríamos dominar sobre Satanás se podemos expelir um demônio podemos expelir todos os demônios se temos domínio sobre o adversário temos domínio sobre todas as suas obras você vê como esta justiça é ilimitada permitindo nos ficar na presença do Pai sem nenhum senso de culpa ou de condenação e nos dando a capacidade de ficar na presença de Satanás sem nenhum senso de inferioridade quando ele disse toda autoridade me foi dada no céu e na terra era para a igreja era para esta dispensação essa autoridade não era para Jesus mas para nós seu nome nos libertou da condenação e do domínio satânico por meio de sua redenção e da nova criação por causa disso ele nos chama a realizar as coisas que começou a fazer libertar os homens quebrando as cadeias de Satanás curar os enfermos quebrar o poder de demônios sobre comunidades e nações ele disse toda autoridade me foi dada no céu e na terra e de portanto fazei discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tem ordenado você observa que eles foram levados a escola de Cristo e lhes foi ensinado sobre as possibilidades trazida por todos os nossos direitos e privilégios em Cristo sobre a nossa completa redenção e sobre o nosso domínio sobre Satanás após isso ele disse e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século eu comecei então a entender a comissão ele disse em meu nome expelirão demônios e também tudo o que pedires em meu nome eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho podemos ver muito claramente agora que devemos assumir o lugar de Jesus e agir dentro da autoridade que foi investida em seu nome essa autoridade nos pertence podemos ver outro fato quando Adão foi criado Deus lhe deu domínio sobre todas as obras de suas mãos mas Adão entregou esse domínio nas mãos de Satanás e se tornou um súdito dele em Cristo este domínio é restaurado a igreja é restaurado no nome de Jesus esta autoridade perdida foi investida em Cristo quando ele disse toda autoridade me foi dada no céu e na terra e depois e usai esta autoridade eu vos darei o direito legal de usar o meu nome eu vos darei a procuração ele nos convida a entrar com confiança na sala do trono até o trono de graça e tornar nossos pedidos conhecidos não devemos ir ali como escravos ou como servos vamos ali como filhos somos os escravos de amor daquele mestre o escravo do amor Jesus estamos agindo em seu lugar estamos assumindo estamos fazendo a obra que ele veio para fazer estamos agindo com uma justiça ilimitada estamos assumindo nosso lugar e usando plenamente nossos direitos em Cristo a igreja tem tido uma concepção errada quanto ao seu lugar em Cristo e ao seu domínio temos estado cheios de medo temos ouvido tanta pregação sobre pecado fraqueza e fracasso que isso já se tornou parte de nossa própria consciência não temos percebido o que ele nos disse filhinhos vós sois de Deus e já tem desvencido os falsos profetas porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo quem é aquele que está em nós é Deus somos dominadores somos vencedores no próximo capítulo 1 João 5 4 e 5 ele disse todo o que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé quem é o que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus somos senhores ou dominadores na mente do Pai somos vencedores no momento em que obtemos esta atitude mental de vencedores ao invés de sermos vencidos assumiremos o nosso lugar a revelação paulina culmina com Romanos 8 37 em todas estas coisas porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou Deus nos faz ver em Romanos 5 17 que reinamos como reis na esfera da vida através de Jesus Cristo de sua plenitude temos recebido graça sobre graça para desfrutarmos de tal medida de plenitude ele pôs todas as coisas em sujeição sob nossos pés e nos deu Jesus nosso Senhor para ser cabeça acima de todos os governos do mundo devemos funcionar como governantes que dominam as forças espirituais e reinam agora como reis na terra em Jesus Cristo entenda que aquele que pode governar as forças espirituais também pode governar as condições políticas a igreja deveria dominar absolutamente sobre os elementos políticos do mundo para o benefício da raça humana nós temos uma justiça ilimitada vamos assumir nossos privilégios ilimitados e agir no papel de dominadores neste mundo de trevas ódio e egoísmo o que limita usarmos nossa justiça o que é que nos limita na nossa prática da palavra e em assumir nossos lugares em Cristo o que é que nos impede de aproveitar da nossa justiça em Cristo sabemos que somos a justiça de Deus em Cristo sabemos que Deus é a força de nossas vidas sabemos que temos sua habilidade sabemos que ele é a nossa suficiência para enfrentar toda a crise em nossas vidas sabemos que sua palavra em nossos lábios curará os doentes fortalecerá os fracos despertará os não salvos quanto a condição de seus corações e os trará ao conhecimento salvífico de Cristo tudo isto sabemos porque então somos tão lentos para agir pode ser por causa de uma mente não renovada quando alguém nasce de novo e recebe esta vasta herança de graça sua mente ainda não está em harmonia com seu espírito recriado assim é necessário que a sua mente seja renovada esta mente não renovada prende muitos homens e mulheres num estado de inutilidade quando poderiam ser imensamente usados pelo Senhor suas mentes podem ser renovadas ao agirem na palavra e por meio de um íntimo conhecimento do mestre através dela quando a palavra é ignorada a razão assume o trono outra razão pela qual os homens deixam de usufruir da sua justiça é porque os sentidos dominam sobre os seus espíritos medo e incredulidade estão no trono eles têm medo de assumir o seu lugar eles veem a necessidade eles sabem que deveriam ser capazes de libertar aquela pessoa que está presa na escravidão pelo adversário mas esta mente não renovada essa falta de iniciativa espiritual os deixa insensíveis isto provém de um fraco tipo de comunhão com o pai eles não têm nenhum apetite real pela palavra e gostam mais de ler sobre a bíblia do que se banquetear com ela o senhorio da palavra não há nenhum senso de apreciação do senhorio da palavra da sua autoridade nos seus lábios ou da capacidade adquirida através dela que comova homens e mulheres a uma ação real se carecem do senso do senhorio da palavra eles nunca serão capazes de usá-la embora possam conhecer intelectualmente que são a justiça de Deus que tem a capacidade de Deus e o direito legal de usar o nome de Jesus com toda a sua autoridade isto provém de um pobre tipo de comunhão por andarem fora do amor eles não reconhecem o senhorio do amor e nem o da palavra eles não têm nenhuma confissão ousada do que são em Cristo há um senso de debilidade de espírito uma fé vacilante uma rendição às circunstâncias o tempo todo eles admitirão que são a justiça de Deus contudo não estão tirando proveito disso eles estão vivendo em servidão aos sentidos eles não estão praticando a palavra da justiça eles estão inconscientemente se voltando para os sentidos buscando neles ajuda e socorro na hora da necessidade eles agem como homens comuns são movidos pela inveja daqueles que o cercam ignoram seu lugar em Cristo em tempos de crise procuram por alguém que ore ou que haja por eles ignoram o uso do nome de Jesus esquecem que tipo de homem são estão vivendo vidas medíocres quando deveriam ser super homens estão fracos quando deveriam ser fortes eles têm tudo eles conhecem suas riquezas eles conhecem seus direitos contudo vivem em pobreza espiritual por quê? porque não estão assumindo os seus lugares e agindo na palavra capítulo 14 a justiça nos faz dominadores do mal se pudermos entrar na sala do trono sem medo se pudermos ficar em sua presença sem medo então saberemos que somos a sua justiça em Cristo e que somos dominadores sobre todo o mal satanás e os seus demônios conheciam a jesus eles sabiam quem ele era o que ele era sabiam também que jesus estava consciente de quem ele era satanás e os demônios sabem quem somos mas muitas vezes nós mesmos não sabemos jesus disse eu vim do pai nós podemos dizer sabemos que somos nascidos de deus e que todo o que é nascido de deus vence o mundo você já entendeu o que significa chegar confiantemente ao trono da graça você já entendeu o que significa para nós podermos ficar na presença do pai hoje como jesus ficou em sua caminhada terrena você sabia que temos tanto direito de estar livres da consciência de pecado quanto jesus estava durante seu ministério terreno se podemos ficar na presença do pai sem nenhum senso de inferioridade ou de pecado somos então dominadores sobre toda força e poder do inferno satanás está derrotado quando sabemos que somos sua justiça e o sabemos como o próprio jesus sabia não temeremos o mal não temeremos nenhuma doença não temeremos falta de dinheiro saberemos que somos absolutos dominadores sobre todo o poder do inimigo e saberemos que filipenses 419 nos pertence e o meu deus segundo a riqueza em glória há de suprir em cristo jesus cada uma de vossas necessidades não haverá nenhuma preocupação com as nossas finanças nós simplesmente chamaremos a atenção de deus para as nossas necessidades e elas serão supridas jesus disse vosso pai celeste sabe que necessitais de todas elas estas coisas buscai pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas estas coisas os serão acrescentadas temos buscado sua justiça e a encontramos nós nos tornamos a justiça de deus em cristo justiça significa a habilidade de ficar na presença do pai como se o pecado nunca tivesse nos tocado com a mesma liberdade que jesus tinha com o pai em sua caminhada terrena quando confessamos o senhorio de jesus não é somente o seu senhorio sobre nós mas é também seu senhorio sobre todo o mal através de nós e por meio de nós no momento em que fazemos esta confissão somos um com ele nos tornamos seus representantes aqui na terra estamos agindo no nome de jesus em seu nome somos senhores em seu nome somos vencedores em seu nome dominamos sobre as circunstâncias e as forças do mal quando reconhecemos seu senhorio sobre nós ele governará através de nós haverá seu senhorio em nossas palavras de forma que possamos dizer em nome de jesus demônio deixe este corpo podemos dizer a doença tuberculose em nome de jesus cristo seu dominador deixe este corpo e ela o deixará somos senhores ou dominadores porque ele é o nosso senhor e como nosso senhor ele opera através de nós ele está dominando sobre as forças das trevas através de nós tornamos sua justiça por termos recebido a vida eterna a própria natureza do pai no momento em que isso se torna uma realidade para nós tornamos nos vencedores os demônios nos temerão da mesma forma como temeram a jesus quantas vezes eles devem ter dito se aquele homem conhecesse a sua autoridade ele nos mandaria para o abismo mas ele não conhece sua autoridade ele ora pedindo fé ele tenta obter poder ele jejua clama e suplica a deus que lhe dê algo que já possui ele tem autoridade tem habilidade de usá-la mas não sabe disso tornamos como jesus era em sua caminhada terrena ele se tornou como éramos para que pudéssemos nos tornar como ele era e é agora por meio da nova criação somos os ramos da videira membros de seu corpo assim como ele é nós somos neste mundo ele é uma nova criação nós também somos ele é a justiça de deus nós também somos ele é herdeiro de deus nós também somos ele é senhor sobre o inferno nós também somos em seu nome como ele tem comunhão com o pai também nós temos como ele tinha autoridade no céu e na terra também no nome de jesus temos autoridade podemos dizer a tuberculose em nome de jesus demônio deixe este corpo imediatamente a palavra sai no céu e esse homem é liberto instantaneamente jesus tinha toda autoridade conferida a ele depois que ressuscitou dos mortos mas não precisava dessa autoridade para si mesmo essa autoridade pertence a seu corpo a igreja assim temos o direito de exercer esta autoridade fazendo a obra que ele começou a fazer e deixou para que continuássemos ele disse maiores obras do que estas vos fareis porque eu vou para o pai no momento em que se assentou a destra do pai ele habilitou a igreja para fazer o tipo de obra que ele estava fazendo antes da sua crucificação ele tem toda a sabedoria e ele é a nossa sabedoria ele tem autoridade somos um com ele para usarmos esta autoridade para a glória do pai capítulo 15 os frutos da justiça 2 Coríntios 9 e 10 e multiplicará os frutos da vossa justiça esta passagem tem desafiado meu espírito há algum tempo eu sempre quis saber o que era os frutos da justiça então me lembrei dos frutos da justiça na vida de Jesus os frutos da justiça não eram somente ações corretas mas consistiam na execução da vontade do pai falando as palavras dele isso significava curar os doentes alimentar as multidões e todas as outras manifestações do seu amor para com o homem estes eram os frutos da justiça se é preciso dar frutos de justiça eles serão similares a este Jesus disse eu sou a videira vós os ramos o ramo dá o mesmo tipo de fruto que a videira ele é como a videira é uma parte dela então os frutos da justiça em nossas vidas serão abençoar e ajudar as pessoas curar suas doenças expor a palavra para elas quebrar o poder do adversário sobre as suas vidas ensiná-las como viver na vontade do pai ensiná-las como desfrutar de toda a plenitude de sua graça e mostrar em nosso andar diário uma comunhão com o pai livre de medo uma atitude intrépida para com o adversário e todas as suas obras além de um ousado domínio sobre as circunstâncias isso significa dar frutos frutos de justiça e é algo completamente novo para muitos de nós sabemos acerca dos frutos do amor e da fé conhecemos também os frutos do conhecimento mas conhecemos pouco os frutos da justiça justiça aqui significa habilidade de ficar na presença do pai sem um senso de culpa ou de inferioridade fé intrépida que coisas poderosas poderiam ser feitas se os homens estivessem conscientes de sua justiça quão ousados eles seriam na presença da doença e da enfermidade todo o ministério público de Jesus era fruto de sua justiça ele não tinha medo do pai de satanás das doenças malignas ou até mesmo da morte ele não tinha nenhum medo na presença das tempestades que enchiam os corações dos outros homens com pavor ele não só não tinha medo mas era senhor um homem me disse se soubesse que era aquilo que a palavra dizia que eu sou poderia abalar o mundo mas ele nunca tinha aprendido a crer na palavra ele creria na palavra se ela dissesse que ele é indigno ou se ela dissesse que ele não tem valor que ele é pobre fraco e incrédulo ele creria nisso pois isso havia se tornado uma parte de sua consciência ele não podia compreender o fato de que Deus poderia recriá-lo e fazê-lo justo alguém disse se eu não tivesse uma consciência de pecado eu teria fé se eu tivesse fé eu me levantaria desta cama perfeitamente curado a consciência de pecado havia conseguido dominar ele era crente ele lhe contaria que cria que seus pecados foram perdoados e que estava justificado alguns poderiam ir mais longe e dizer eu recebi o Espírito Santo e falei em línguas contudo eles também estão dominados pela consciência de pecado por que porque a palavra nunca se tornou uma realidade para eles aqui e ali uma parte da palavra é real mas grande parte da verdade com relação a eles mesmos ainda é um território inexplorado o problema de Deus o problema é este seria Deus capaz de produzir uma redenção que livraria o homem das mãos do adversário e depois o recriaria faria dele uma nova criação e cancelaria tudo o que ele já tivesse feito poderia Deus tirar a natureza de pecado do homem e em seu lugar lhe dar sua própria natureza para que pudesse estar perante ele sem qualquer consciência de pecado sem nenhum senso de culpa ou de inferioridade sim poderia de fato ele providenciou uma redenção como essa a revelação paulina é o desvendamento dessa redenção não encontramos esse desvendamento nos quatro evangelhos ou no livro de atos ele está somente na revelação paulina nessa revelação ele nos conta que vai provar ao mundo que a justiça finalmente se tornou disponível por meio da fé em Jesus Cristo como salvador e redentor ele culmina declarando para que Deus pudesse ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus quando Deus se torna nossa justiça nós nos tornamos tão justos que não há agora nenhuma condenação para nós ninguém pode trazer acusação contra nós pois é Deus que nos declara justos o fato surpreendente da nova criação é que no instante em que nos tornamos uma aquilo que nos mantinha em fraqueza e escravidão nos fazendo incapazes de ficar na presença de Deus é extirpada no lugar de nosso pecado e de nossa união com Satanás veio a união com Deus a vida eterna uma nova natureza e uma nova posição perante Deus vieram para o homem que tem fé em Jesus se isso é verdade podemos ter nossas orações respondidas podemos usar o nome de Jesus e Satanás nos obedecerá Deus nos fez justos com a sua justiça 2 Coríntios 5 21 Aquele que não conheceu o pecado ele o fez pecado por nós para que nele fossemos feitos justiça de Deus ele nos purificou com sangue de seu próprio filho podemos ficar na presença do pai agora como se o pecado nunca tivesse nos tocado será interessante observar alguns frutos especiais da justiça teremos fé nas suas palavras em nossos lábios assim como Jesus teve fé nas palavras do pai em seus lábios quando Jesus falou ao doente e disse levanta-te toma o teu leito e anda o pai lhe havia dado essas palavras temos as palavras do pai na revelação paulina e nos quatro evangelhos essas palavras são para utilizá-las podemos dizer ao doente em nome de Jesus Cristo saia dele e o demônio obedecerá porque são as palavras do pai falada em nossos lábios Cristo não disse em verdade em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e outras maiores fará porque eu vou para junto do pai assim também podemos dizer por suas pisaduras somos curados e sabemos que o pai o confirmará teremos fé nas palavras do pai em nossos lábios teremos fé no nome de Jesus em nossos lábios somos senhores haverá uma intrepidez na presença da necessidade e da escassez somos a justiça de Deus em Cristo os frutos dessa justiça serão curar os doentes e quebrar o domínio de Satanás sobre os homens serão a capacidade de expor a palavra no momento em que nos tornamos a justiça de Deus o Espírito se torna nosso professor a palavra se torna nosso alimento e a nossa educação deveríamos estar estudando a palavra examinando-a minuciosamente o Espírito a iluminará e fará dela algo vivo em nossos lábios e nos nossos corações nós não teremos mais medo de Deus porque perceberemos que Ele é nosso Pai iremos até Ele com um senso de alegria e descansaremos em sua presença será tão natural para nós irmos até Ele como é para um filho ir até o Pai encontraremos uma liberdade na oração que nunca havíamos conhecido porque estaremos assumindo nossos lugares diremos Pai te damos graças por termos o direito de vir até a sua presença e sabemos que está satisfeito de nos ter indo até Ti teremos fé na nossa própria fé e cremos que o amor que nos tem sido concedido pela natureza de Deus conquistará e vencerá esse amor em nós será como o amor em Jesus ele conseguirá obter o domínio sobre as multidões cremos no amor que está em nós e que ele é mais forte do que qualquer força que possa vir contra nós teremos fé na humanidade que ela responderá ao apelo do amor e que veremos a frutificação de nosso ministério teremos fé em 1 Coríntios 1.30 que diz que Deus fez Jesus como sendo nossa sabedoria e que temos em nós a sabedoria de Deus o próprio Jesus está em nós como estava em Paulo saberemos que ele não somente é nossa sabedoria mas que ele é nossa justiça mas vós sois dele em Cristo Jesus o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção ele foi feito para nós justiça sabemos naturalmente que somos a justiça de Deus nele ele representa agora nosso posicionamento diante do pai não precisamos ter nenhum senso de culpa nenhuma necessidade de orar pedindo perdão não deveríamos ter nenhum senso de pecado porque ele é a nossa justiça e ele está em nós sua plenitude sua habilidade está em nós é toda nossa ele é a nossa santificação ele nos está separando das coisas que nos atrapalhariam em nosso ministério em nossa caminhada em nossa alegria em nossa utilidade ele é nossa redenção das mãos do inimigo agora ele nos está redimindo da ignorância do fracasso da fraqueza e dos hábitos que nos escravizavam ele se tornou tudo isto para nós por meio da graça cremos nisso regozijamos e vivemos na plenitude dessa realidade capítulo 16 as obras da justiça efésios 2 10 pois somos feitura dele criados em cristo jesus para boas obras as quais deus de antemão preparou para que andássemos nelas essas boas obras são todas planejadas pelo pai não há nada requerido de nós que não possamos realizar se ele diz que estamos sem mancha ou defeito ele é capaz de nos fazer sem mancha ou defeito em nossa conduta se ele diz que somos santos sem defeito perante ele ele tem a habilidade de nos apresentar sem culpa diante do pai a nova criação não tem nenhum passado 2 Coríntios 5 17 as coisas antigas já passaram eis que se fizeram novas ora tudo provém de deus é a vida de deus concedida a nós que está produzindo estas coisas João 6 47 quem crê em mim tem a vida eterna 1 João 5 13 estas coisas vos escrevi a fim de saber diz que tendes a vida eterna a vós outros que credes em o nome do filho de deus possuímos esta vida eterna a natureza de deus agora se temos a natureza de deus faremos as coisas que a natureza de deus faria devemos dar a natureza de deus o direito de preferência em nós isto fará com que cresçamos maravilhosamente os homens não entenderão isso pois estará além do seu raciocínio porque porque deixamos a natureza de deus predominar em nós 1 João 4 4 filhinhos vós sois de deus e tem desvencido os falsos profetas porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo estas poderosas passagens das escrituras que exigem um tipo mais elevado de vida do que o que temos vivido mostram que deus nos dá a habilidade de sermos o que ele exige que sejamos nós que podemos entrar na presença do pai a qualquer tempo que podemos ficar na sua presença sem nenhum senso de condenação somos como o homem que tem uma vasta quantia em dinheiro depositada no banco enquanto o país necessita de fábricas e lojas abertas para empregar as pessoas contudo não utiliza seus recursos para ajudar as pessoas temos os recursos de deus a nossa disposição não temos nenhum senso de condenação somos perfeitamente livres para usar o nome de jesus podemos curar os enfermos podemos pregar a palavra com poder podemos expor as riquezas da graça de deus nas passagens das escrituras para que homens e mulheres sejam fortificados na fé temos a própria riqueza de cristo a nossa disposição estamos em sintonia com a plenitude do amor e com a habilidade de deus não há limites para o que podemos fazer lembremos que jesus disse para deus tudo é possível e tudo é possível aquele que crê nós podemos juntar estes dois versículos e percebemos que bênçãos vieram para a raça humana há um deus onipotente de amor e fidelidade há um vasto corpo de pessoas que precisam de sua ministração e bênção nós que somos a justiça de deus temos a chave da situação Deus não pode abençoar sem que nós peçamos isso não podemos pedir isso com nenhum grau de confiança a menos que estejamos seguros de nossa justiça se alguém está livre do senso de culpa e condenação a fé no poder que opera milagres cresce tudo isto tem uma finalidade que possamos produzir frutos de justiça as obras que eu faço vós também fareis disse jesus ele abençoou o mundo nós também abençoaremos ele alimentou multidões nós também alimentaremos ele curou os enfermos nós também curaremos ele confortou os de coração partido nós também confortaremos ele deu encorajamento ele deu forças ele deu a si mesmo nós também daremos o mesmo o mesmo tipo de fruto hebreus 10 do 1 ao 4 ora visto que a lei tem sombra dos bens vindouros não a imagem real das coisas nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem doutra sorte não teriam cessado de ser oferecidos porquanto os que prestam culto tendo sido purificados uma vez por todas não mais teriam consciência de pecados entretanto nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados eles tinham uma consciência de pecados contínua Jesus contudo foi o fim dos sacrifícios nós que fomos recriados não temos mais consciência de pecados por que porque somos a justiça de Deus nele Hebreus 10 12 e 13 diz Jesus porém tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados assentou-se à destra de Deus aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés ele se assentou à destra de Deus o sumo sacerdote que levava o sangue de touros e de bodes ao santo dos santos não podia sentar porque ele sabia que no próximo ano ele teria que retornar de novo mas Jesus fez somente um sacrifício Hebreus 10 14 porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados nossa justiça nossa recriação nossa filiação são todas perfeitas Hebreus 10 38 mas meu justo viverá pela fé como o justo andará pela fé ele se tornou a justiça de Deus em Cristo logo de agora em diante seu caminhar é um caminhar de fé isso quer dizer que isso quer dizer caminhar na palavra ele vive a palavra como Josué viveu a palavra quando guiou os sacerdotes ao Jordão ele andava de acordo com a palavra do anjo da aliança estamos andando como Jesus andou ele é a garantia o fiador da nova aliança estamos andando de acordo com a palavra quando Deus disse a Moisés levanta tua vara sobre o mar Moisés fez isso e as águas se partiram Moisés andou sobre a palavra do anjo devemos andar na palavra desta nova aliança à medida que andarmos na palavra da nova aliança andaremos no amor andaremos em comunhão com o pai andaremos na habilidade de Deus assumiremos o lugar de Jesus e praticaremos a justiça destruiremos as obras do adversário assim como Jesus as destruiu continuaremos revelando as riquezas de Cristo aos outros até que seus corações se quebrantem e eles digam queremos isso também no momento em que eles acreditam em Cristo as obras do adversário são quebradas sobre suas vidas a justiça vai adiante como uma luz a habilidade de Deus é revelada ao fraco Jesus está se tornando algo vivo na vida de homens e mulheres os milagres ocorrem todos os dias em suas vidas eles revelam ao mundo que este cristianismo é sobrenatural capítulo 17 a coroa da justiça Paulo nos fala em 2 Timóteo 4.8 sobre a coroa da justiça justiça significa a habilidade de ficar na presença do pai sem um senso de inferioridade ou de consciência de pecado ela deve ser a coroa da vida do crente eu tenho prestado atenção ultimamente no fato de atuarmos no papel de um homem justo em 1 João 2.29 o Espírito Santo por meio de João nos fala sobre praticar a justiça isso significa fazer as obras de um homem que não tem nenhum senso de culpa ou medo de Deus medo de doença medo das circunstâncias ou medo do homem fazer as obras de um homem justo significaria uma vida intrépida de intercessão um testemunho intrépido da graça de Deus um andar intrépido na presença do mundo e uma intrépida comunhão com o pai é usar nossa justiça como Jesus a usava eu sei que este é um novo pensamento mas ele é sugestivo o próprio tema do livro de Romanos é mostrar a habilidade de Deus de colocar o homem em comunhão reta com ele declarando tornando-o justo para que ele possa ficar na presença do pai sem nenhum senso de culpa ele triunfantemente brada agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus Romanos 8 1 ele pergunta quem intentará acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem os justifica quem os condenará Deus não falhou em sua obra redentora Jesus não falhou o Espírito Santo também não tem falhado em sua obra a palavra não tem falhado em toda situação em que tem sido utilizada vamos começar pela base disso tudo Isaías 32 17 é uma declaração profética em relação à justiça o efeito da justiça será paz é a paz de Deus que excede todo o entendimento ela enche nossos corações no momento em que nos tornamos novas criações no momento em que recebemos a vida eterna nos tornamos a justiça de Deus fomos criados a partir da justiça e da santidade procedentes da verdade Efésios 4 24 e o efeito da justiça repouso e segurança para sempre apenas no momento em que somos justificados ou tornados justos em Cristo o repouso vem e a segurança enche nossos corações o descanso de Deus a paz de Deus o repouso de Deus enche os nossos espíritos Isaías 62 1 lança mais luz sobre os propósitos de Deus na redenção por amor de Sião não me calarei e por amor de Jerusalém não me aquietarei até que saia sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa ele não reterá sua paz até que a hora venha em que o homem possa ser a justiça de Deus em Cristo essa justiça está saindo como um resplendor e a sua salvação a nova criação como uma tocha acesa como isso foi verdadeiro no dia de Pentecostes Romanos 3 26 na tradução marginal diz para que ele mesmo pudesse ser justo e a justiça daquele que tem fé em Jesus fomos justificados gratuitamente por sua graça através da redenção que está em Cristo Jesus 2 Coríntios 5 21 se tornou uma realidade aquele que não conheceu o pecado ele o fez pecado por nós para que nele fossemos feitos justiça de Deus Jesus foi feito pecado com nossos pecados ele foi feito fraco com as nossas fraquezas ele foi feito fracasso com os nossos fracassos ele foi feito doente com as nossas doenças ele foi feito injusto com a nossa injustiça depois de lançar fora tudo isso ele satisfez toda a reivindicação da justiça foi vivificado feito justo no espírito então pelo novo nascimento ele nos tornou a justiça de Deus nele estamos diante de Deus como sua própria justiça somos criados em Cristo Jesus é tudo realizado por Deus não de obras para que ninguém se glorie pois somos feitura dele criados em Cristo Jesus Efésios 2 do 8 ao 10 como emociona o coração pensar que isto não provém de homens o homem não tem glória nisso é tudo realizado por Deus é a graça de Deus revelada é o amor de Deus poderosamente exercido colocando-nos em retidão com ele mesmo agora podemos compreender 1 Coríntios 1.30 mas vós sois dele em Cristo Jesus o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção tudo isto provém de Deus tudo isso nos pertence aquele que se gloria glorie-se no Senhor Deus está satisfeito com o que fez na nova criação como esteve satisfeito com o que fez na primeira criação ele não está envergonhado de ser chamado nosso Pai Jesus não está envergonhado de ser chamado de nosso Senhor e Salvador nosso Redentor e nossa Justiça eles não estão envergonhados do que fizeram Romanos 8.1 agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus o versículo 33 diz quem tentará acusação contra os eleitos de Deus quem os elegeu Deus os elegeu há somente uma pessoa no universo que pode trazer acusação contra nós e esta pessoa é Jesus mas ele não fará porque ele morreu por nós e agora vive para fazer intercessão a destra de Deus em nosso favor quem nos recriou Deus nos recriou quem nos deu vida eterna Deus a deu quem nos fez filhos e filhas de Deus Deus nos fez é tudo por Deus somos aceitos no amado e o Pai se regozija sobre isso somos seus próprios filhos capítulo 18 algumas realidades da justiça não crescemos em justiça somos feitos justos e a justiça é creditada para nós o próprio Deus é a nossa justiça e ele fez com que Jesus se tornasse justiça para nós não existe crescimento em justiça há um crescimento no conhecimento do que a justiça significa há um crescimento quanto a agir como justos há um crescimento na fé em nossa justiça poucas pessoas têm alguma fé em sua justiça em Cristo elas têm fé nas suas fraquezas e na sua falta de capacidade mas poucas têm fé naquilo que Deus fez com que sejam este é um fato infeliz até que tenhamos confiança na nossa própria posição perante o Pai na nossa justiça em Cristo nunca teremos uma fé que traga bênçãos para nós mesmos e para os outros a fé é destruída pela consciência de pecado a fé é fortalecida e tornada invencível pela consciência de justiça todo este problema se apoia sobre o quanto estimamos a palavra se temos uma baixa estima pela palavra então teremos uma baixa estima pela nossa justiça em Cristo se tivermos uma baixa estima pela palavra nossa fé será fraca e vacilante mas se crermos na palavra descansarmos nela soubermos que nenhuma palavra de Deus é falsa e que ele não pode mentir então nossa fé se tornará forte quando dizemos que Deus não pode mentir queremos dizer que a palavra não pode mentir é com ela que estamos lidando a palavra é o contrato a aliança o instrumento legal com o qual temos a ver é mais que um documento legal é um documento vivo ela se torna uma força viva em nossas vidas à medida que agimos sobre ela uma baixa valorização da nova aliança ou do novo testamento trará uma baixa valorização pela obra que Cristo realizou e isso com certeza causará uma reação em nossas vidas todos verão imediatamente que há alguma coisa fraca e ineficiente nelas quando cremos em Romanos 4.25 essa escritura é manifesta em nossas vidas em nossa conduta o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação as pessoas sentirão isso em nossas palavras mas se duvidarmos da eficácia de sua obra consumada cada fase de nossa vida mostrará isso a razão das pessoas não poderem obter sua cura é por causa da baixa valorização da palavra e da obra consumada de Cristo quando damos a devida importância a obra consumada de Jesus Cristo sabemos que pelas suas pisaduras somos curados e não precisamos de ninguém para orar por nós sabemos que somos curados e com alegria agradecemos a ele por isso toda esta tentativa de se tornar digno de tentar ser justo de chorar e de agonizar diante do Senhor é o produto de uma baixa valorização da integridade da palavra de Deus quando sabemos que a palavra é verdadeira que somos o que a palavra diz que somos e que podemos fazer tudo o que a palavra diz que podemos fazer começamos imediatamente a assumir nosso lugar a fazer valer nossa autoridade e a desfrutar de nossos privilégios em Cristo crescemos na graça a graça é o amor revelado o amor em ação é o amor fazendo coisas podemos crescer nisso podemos deixar o amor nos dominar e então revelaremos Jesus em nossa conduta podemos crescer em amor até que toda nossa vida fique saturada com ele até que cada intenção nasça dele até que cada palavra tenha sua fragância somos justos no momento que nascemos de novo a fé cresce à medida que andamos na palavra crescemos no conhecimento de nossa justiça do que isto pode significar para nós e de seus vastos privilégios e responsabilidades não crescemos na filiação embora possamos crescer no conhecimento do que a filiação significa talvez a mais clara definição do que somos em Cristo é dada em Hebreus 10.38 todavia o meu justo viverá pela fé e se retroceder nele não se compraz a minha alma Deus chama a igreja de justa e fala de nós individualmente como seus justos se nos retirarmos para a esfera dos sentidos e das obras mortas o privaremos de alegria que lhe pertence a real necessidade do homem é satisfeita Jesus em sua grande oração sumo sacerdotal em João 17.3 disse e a vida eterna é esta que te conheçam a ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste a palavra verdadeiro significa real que eles conheçam a ti o único Deus real podemos ter muitas teorias e fatos que os homens têm reunido acerca de Deus mas nunca o conheceremos como pai até que recebamos a vida eterna nunca conheceremos o Cristo real até que recebamos a vida eterna podemos saber sobre ele podemos ler volumes sobre ele mas até que recebamos a vida eterna nunca o conheceremos na realidade Jesus é a luz do mundo ele é a vida a vida é o óleo que quando inflamado pelo amor gera luz este amor de Deus e este amor de Cristo são ambos realidades vivas ele disse eu sou o caminho a realidade e a vida a verdadeira filosofia é uma busca por Deus no momento em que um filósofo encontra a vida eterna ele para de ser um filósofo e se torna um realista Deus é amor a vida eterna é a natureza do amor de Deus quando recebemos a vida eterna recebemos sua natureza de amor então essa natureza de amor começa a nos dominar e predominar em nossas vidas 1 João 4,16 nos fala sobre habitar no amor fazer do amor nossa morada e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele é uma vida de amor estamos começando a andar nele e com ele isso nos faz seus companheiros se alguém me ama guardará a minha palavra e meu pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada João 14,23 podemos pedir algo mais belo que isto? Jesus e o pai virão e farão sua morada em nós não importa quão humilde nossa morada seja eles a tornarão bela eles farão dela um lugar seguro para os filhos nascerem nenhuma discussão nenhuma amargura nenhum divórcio poderá chegar a esta casa onde Jesus mora esta vida familiar com Jesus é a mãe da fé faz de nosso relacionamento familiar algo belo enfrentaremos a desonestidade e a infidelidade sem dizermos nenhuma palavra rude entraremos num novo tipo de vida onde nunca pensamos em ser negligenciados esquecidos ou ignorados nunca lembraremos de qualquer coisa que seja rude este novo amor é vida esta nova vida é amor perdoamos aqueles que são desonestos porque este novo tipo de vida se apoderou de nós estamos tomando o lugar de Jesus na terra estamos amando como Jesus amaria estamos dando como Jesus daria somos tão prestativos quanto o mestre seria em nosso lugar vivemos com ele seu amor é o nosso amor sua força é a nossa força sua habilidade é a nossa habilidade somos seus escravos de amor nós o amamos porque ele nos ama capítulo 19 nossa nova liberdade está chegando aos corações do nosso povo um novo senso de liberdade em Cristo é um novo senso de liberdade na presença do Pai é uma rendição ao amor tem vindo uma nova liberdade no amor uma nova liberdade na palavra por anos estávamos como um barco atracado numa lagoa estreita agora estamos navegando no meio de um grande oceano há um novo senso de superioridade sobre as circunstâncias que nos apavoravam e que nos mantinham em escravidão há a consciência desta tremenda realidade de que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo ela nos deu uma nova consciência de superioridade sobre a doença e a dor a doença nos mantinha na escravidão do medo e do pavor mas não temos mais medo dela ela foi vencida o nome de Jesus é maior nosso relacionamento com o Pai nos faz maiores somos filhos e filhas do Deus Todo-Poderoso somos participantes da sua natureza somos membros da sua família estamos tão perto do seu coração quanto Jesus estava quando andou na terra chegou até nós um novo senso de unidade com Cristo esta coerança é uma realidade é mais do que um aperto de mão é mais do que um abraço é uma união é uma unidade orgânica uma harmonia espiritual fluidez é uma coisa imperiosa somos um com ele o ramo descobre sua união com a videira ele abandona a preocupação e o cuidado o ramo diz eu não me preocupo mais se o botão vai desabrochar se a flor se tornará um fruto não tenha ansiedade a videira tomará conta de tudo aquele que poda vinha e eu somos completamente um agora que eu descanso calmamente no seu braço um novo senso de autoridade em Cristo nascido para fora da escravidão para a vitória para fora da fraqueza para a habilidade de usar o nome de Jesus com autoridade chegou até nós um novo e estranho senso de comunhão chegou a alegria que vinha somente em intervalos agora vive conosco permanentemente mas uma das coisas mais doces é o novo frescor da palavra sua literalidade sua integridade que não conhecíamos antes à medida que componho parece-me como se o mestre estivesse aqui e que se eu abrisse os meus olhos o veria perante mim eu anseio lançar os meus braços ao redor dos seus pés e beijar as marcas onde os pregos o prenderam na cruz meu senhor meu maravilhoso senhor ressurreto Deus e Jesus estão falando da palavra como sendo verdadeira há uma atualidade na palavra ela é tão maravilhosamente pessoal ele está falando a mim é o meu senhor me chamando para entrar em uma conversa com ele ele que uma vez foi feito pecado por mim fez-me sua justiça agora e por esse maravilhoso ato me levantou da lama e do lodo do fracasso para que eu me assentasse com ele sobre o trono não consigo entender meu coração se maravilha e se espanta sobre o que me cerca um anjo sussurra ele é um filho de Deus ele é coerdeiro com nosso mestre somos o que ele diz que somos sendo o que somos podemos agir por ele podemos tomar seu lugar aqui na terra entre os homens o novo senso de domínio que vem do nosso relacionamento com ele nos permite entrar na sala do trono atravessamos os portais do medo estamos destemidamente na presença do nosso mestre e do nosso senhor de agora em diante estamos sob as ordens do céu Jesus Jesus é o nosso senhor alegremente cantamos ele é o nosso pastor nada nos faltará Deus agora é nosso pai ele é por nós e não somente ele é por nós mas ele também está conosco e não somente está conosco mas ele está em nós estamos em absoluta união com Cristo o domínio de Satanás sobre nós está quebrado estamos livres na plenitude de sua vida capítulo 20 alguns modos em que a justiça é usada em 2 Coríntios 6 7 e 8 lemos na palavra da verdade no poder de Deus pelas armas da justiça quer ofensivas quer defensivas por honra ou por desonra por infâmia ou por boa fama a justiça é uma arma na presença da mais terrível investida as setas de Satanás não podem transpassar a armadura da justiça nós nos vestimos da justiça Efésios 6 14 estáis pois firmes singindo-vos da couraça da justiça como nos vestimos com a justiça pela confissão confessamos que ela é a nossa justiça vivemos nossa confissão destemidamente enfrentamos as forças das trevas com a consciência de que nenhuma seta pode perfurar a couraça da justiça 2 Timóteo 4.8 de agora a coroa da justiça me está guardada a qual senhor reto juiz me dará naquele dia e não somente a mim mas também a todos quantos amam a sua vinda a coroa vai para o crente que tem operado em justiça para o mestre se andarmos nesta nova justiça e fizermos como João nos fala em 1 João 2.29 nós nos tornaremos praticantes da justiça se sabeis que ele é justo reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele podemos fazer as obras da justiça o que isso significa significa ter uma vida de oração intrépida significa doar com intrepidez significa dar um testemunho intrépido e também agir intrépidamente na palavra impondo as mãos sobre os enfermos e expulsando demônios sabemos que como ele é somos nós também neste mundo sabemos que sua justiça nos fez justos ela nos dá acesso ao seu próprio trono e destemidamente assumimos nosso lugar estamos fazendo as coisas que um homem justo faria em nosso lugar estamos testemunhando como um homem justo testemunharia obtemos nossa recompensa e coroa por nossa confissão intrépida perante o mundo eu quero estar certo de que você está conseguindo a sua parte e nas bênçãos que são dadas aos que praticam a justiça Romanos 5 do 17 ao 21 nos faz entrar no real santo dos santos da justiça posso lhe dar a tradução de Weymouth pois se por meio da transgressão de um indivíduo a morte se utilizou de um indivíduo para apoderar-se da soberania muito mais aqueles que recebem a abundância da graça de Deus e o dom da justiça reinam como reis em vida por meio de um indivíduo Jesus Cristo reinamos como reis na esfera da vida eterna tomamos a iniciativa das mãos do inimigo com base neste dom da justiça que nos foi dado por Deus então no versículo 21 é dito mas onde o pecado abundou a graça superabundou para que assim como o pecado exerceu domínio impondo a morte assim também a graça possa exercer domínio outorgando uma justiça que resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo nosso Senhor eu penso que essa seja uma das traduções mais magistrais já realizadas reinamos como reis na esfera da vida onde antes servíamos como escravos na esfera da morte espiritual estávamos em escravidão como uma raça desde a queda do homem agora descobrimos a mina de ouro da justiça que nos faz reinar como reis que nos dá autoridade sobre as obras do adversário que revela a própria abundância e riqueza da graça do Pai agora exercemos o domínio de reis na esfera da justiça sobre as forças que nos manteriam em escravidão o efeito da justiça então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai Mateus 13,43 que confissão dos lábios do Pai é esta que aqueles que foram feitos justos com sua própria justiça na nova aliança resplandecerão como o sol agora eles andam na plenitude da dignidade e da realidade da própria justiça do Pai eles foram feitos justos pelo próprio Pai a justiça na avaliação do Pai Romanos 3,26 para ele mesmo ser justo e a justiça daquele que tem fé em Jesus Deus é a justiça do homem que tem fé em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador o Criador do Universo se torna nossa justiça ele nos dá a capacidade de ficar em sua presença como se o pecado nunca tivesse existido ele se torna nosso fiador 2 Coríntios 5,21 falando sobre Jesus aquele que não conheceu o pecado ele o fez pecado por nós para que nele fossemos feitos justiça de Deus pelo novo nascimento tornamos-nos a própria justiça de Deus em Cristo ele é o autor e criador dessa justiça ele nos fez sua própria justiça para nos dar confiança e segurança em nosso andar diário ele pelo seu grande amor se tornou nossa justiça Efésios 2 do 8 ao 10 porque pela graça sois salvos mediante a fé e isto não vem de vós é dom de Deus não de obras para que ninguém se glorie pois somos feitura dele criados em Cristo Jesus o que ele cria e o que ele faz é belo aos seus olhos somos o seu poema de amor nós que nos tornamos novas criações temos a habilidade de permanecer perante o trono da graça com alegria orgulhando-nos da justiça que ele nos deu não somente podemos ficar diante do trono mas também podemos enfrentar sem medo a Satanás somos senhores podemos enfrentar o mar revolto como Jesus fez e saber que ele o mar é nosso servo podemos nos defrontar com as multidões famintas como Jesus fez e saber que cinco pães e dois pequenos peixes quando tocados com amor se multiplicarão até que as multidões fiquem satisfeitas podemos ficar perante um mundo perdido sabendo que o sacrifício de Jesus no Calvário e sua vitória sobre a morte o inferno e a sepultura é tudo que este mundo necessita a parte final da verdade ninguém tem uma justiça melhor do que a que nós temos ninguém tem um salvador melhor do que nós temos ninguém tem uma vida melhor do que nós temos ninguém tem um posicionamento melhor diante do pai do que nós temos ninguém tem melhor direito de usar o nome de Jesus do que nós ninguém pode chegar mais perto do coração do pai do que nós somos o que ele diz que somos estamos no amado somos o sonho do próprio coração do pai não sejamos como este de quem Pedro fala em 2 Pedro 1 9 e 10 pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego vendo só o que está perto esquecido da purificação dos seus pecados de outrora por isso irmãos procurai com diligência cada vez maior confirmar a nossa vocação e eleição porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum quando ele fala sobre confirmarmos nossa eleição não quer dizer que ela será confirmada no céu ela já é confirmada aqui mas isso é para fazer você andar mais seguro no caminho para lhe dar uma tranquila confiança pertencente aos filhos de Deus 1 Coríntios 2 12 pode nos ajudar um pouco ora nós não temos recebido o espírito do mundo e sim o espírito que vem de Deus para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente o objetivo dessa mensagem é que aqueles que a leem possam desfrutar de sua herança em Cristo que possam desfrutar de tudo que lhes pertence e não demorem em tirar proveito de seus direitos o que você diz quais são as reações no seu espírito foi esta uma proveitosa jornada na qual estivemos juntos você encontrou a liberdade e a alegria que prometemos quando você começou se você encontrou então você também encontrou uma responsabilidade você deve algo aos outros você tem a luz será necessário você lhes contar sobre isso permita que as poderosas verdades contidas neste livro predominem então você se tornará uma bênção como sempre desejou ser em Cristo e se tornará